A gente já está computada, não? Abstrangue para mim, não é? E essa pública? Você pode ir embora? Não, pode não. Você não pode? Não. Primeiro você vota, você vai embora. Deixa eu te falar. Só vota-se um pouco, convocação. Não vota nada. Deixa eu te falar. Você falou assim, está tudo na pauta. Não tem nada na pauta, não? O que tinha, pessoal, está na pauta. São poucos, acredito. Está com o pé, você falou. Está me trazinho, onde? Tem que achar nessa. Presidência, os termos do parábado primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as denúncias de assédio moral e abuso de autoridade no presídio feminino de Caxambu, em virtude das inúmeras situações relatadas pelas servidoras daquela unidade contra os senhores Rafael Rodrigues Diniz, diretor-geral, Alexandre, atual diretor de segurança, e Rodney Dantas, diretor de referência prisional da 17ª Reunião Integrada de Segurança Pública do Sul de Minas. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. O filho do senhor Gustavo Henrique Guaicrota Tostes. Em relação aos requerimentos, 10.569 e 10.944 de 2018, 10.935 de 2018, 11.414, 11.416 e 11.496 de 2018, 11.494 de 2018, 11.580 de 2018, 11.933 de 2018, o filho das senhoras Gilceira Aparecida de Oliveira Ramos, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Administração, prestando informações relativas ao requerimento, 11.416 de 2018, o filho dos senhores José Luiz Reis Júnior, subchefe da assessoria de relações institucionais da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos, 11.938 de 2018, 11.947 de 2018, o filho dos senhores Adriano Marcos Furtado, diretor-geral de Polícia Rodoviária Federal, prestando informações relativas aos requerimentos, 129 de 2019, o filho dos senhores Luiz Álvaro Abrantes Campos, prefeito da Prefeitura Municipal de Barbacena, informando, prestando informações relativas ao requerimento, 482 de 2019, ofício do senhor Cleverson Rezende, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, 501 de 2019, ofício do senhor Nedens Ulisses Freire Vieira, procurador-geral de justiça adjunto. O presidente se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 152 de 2019, do primeiro turno, relator deputado Eli Grilo. Projeto de lei nº 645 de 2019, do primeiro turno, relator deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreenda a discussão em votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos, 1028 de 2019, em turno 1, de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 1035 e 1076 de 2019, em turno 1, ambos de autoria do deputado professor André Mesquita. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento, em turno 1, de autoria do deputado Delegado Eli Grilo. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, vice-presidente da comissão considerando requerimento de autoria desse deputado nesta fase assumo a presidência dos trabalhos para colocar em votação requerimento em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues requerimento 1084 barra 2019 aqueles que concordam permaneçam como estão votação do requerimento aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesma o seguinte requerimento requerimento deputado Mauro Tramonte o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com a Unesco no Brasil pela publicação do relatório punir o crime, não a verdade destaque-se sobre a segurança dos jornalistas e o perigo da impunidade em votação requerimento sobre os deputados com a própria menos um 50% aprovado requerimento do deputado professor Cleiton deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a secretaria de estado de administração prisional SESP em Belo Horizonte pedir providência para verificar a possibilidade de se fazer a nomeação e ou contratação dos candidatos aprovados no último certame que visava o preenchimento das vagas de agentes sócio-educativo e penitenciário do estado de Minas Gerais em votação requerimento os deputados com a própria permanecem com 50% aprovado requerimento do deputado Léo Portela o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a atuação dos papiloscopistas federais e estaduais que prestaram e prestam serviço incansavelmente na identificação de pessoas e ainda por ocasião prestaram homenagem ao excelente trabalho prestado na identificação dos corpos de Brumadinho pelo desastre da barragem da Vale desastre criminoso da Vale no dia 25 de janeiro de 2019 em votação requerimento os deputados com a própria permanecem com 50% aprovado passa a presidência dos trabalhos ao deputado elegrilo para votação de requerimento de autoria desde deputado assuma a presidência já foi apresentado ou não? e passa a palavra a vossa excelência para que possa apresentar o requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada a polícia militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir providência para que sejam apurados os fatos envolvendo suposta negativa de disponibilização de ambulância na Nais da 4ª Companhia Independente e Frutal para o atendimento da senhora Itazira Nunes da Mata de 82 anos segurada do IPSM segundo relatos encaminhados a esse deputado a senhora Itazira após sofrer uma queda foi levada ao hospital São José onde o médico lhe atendeu doutor Rogério Bruder Pavan solicitou que fizesse uma tomografia em uma clínica naquela mesma cidade mas fora do referido hospital ocorre que constatada a ausência de uma ambulância na unidade hospitalar foi solicitada a Nais tal condução o que foi negado uma vez que dependia de ordem do Major Ivanildo Gomes dos Santos comandando a 4ª Companhia Independente e que a ambulância não seria liberada para tal ocorrência assim de antes exposto quanto com o apoio dos pares esse é o requerimento senhor presidente só isso? só em votação requerimento aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a palavra ao senhor presidente que torno som eleve que espere Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater as denúncias de assédio moral e abuso de autoridade no presídio feminino de Caxambu, em virtude das inúmeras situações relatadas pelos servidores daquela unidade, quanto os senhores Rafael Rodrigues Diniz, diretor-geral, Alexandre, atual diretor de segurança, e Rodney Dantes, diretor de referência prisional da 17ª Região Integrada de Segurança Pública. A presidência registra e agradece a presença, que já estão aqui no interior do Plenarinho 2, o senhor Carlos Henrique de Almeida, coordenador do Núcleo de Correção Administrativa. A senhora Tônia Lara Lacerda Mendes Brandão, membro da Comissão de Conciliação de Assédio Moral, representando neste ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública. Registramos e agradecemos a presença do senhor Daniel Anunciação dos Santos, diretor executivo do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, representando neste ato o senhor Adeildo de Souza Rocha, presidente. O senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais. Do senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. da senhora Sandra Bergantin, agente penitenciária de Caxambu. Do senhor Ricardo Leonardo da Silva Nascimento, agente penitenciária de Itajubá. da senhora Elisabeth Cristina Nicolau Andrade de Carvalho, agente penitenciária de Caxambu. Também da senhora Daiane de Moura Ambrósio, agente penitenciária de Caxambu. Do senhor Bruno de Oliveira Reis, agente penitenciária de São Lourenço. E do senhor Vanderson Eustáquio Costa, vice-presidente do SINASP. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência pública, faça aqui as considerações iniciais. Gostaria de informar os deputados do Elegri, do deputado João Magalhães, que primeiro nós fomos provocados pelo próprio SINASP. Fomos provocados através de um ofício, no dia 11 de abril, endereçado à Comissão de Segurança Pública, onde o SINASP traz aqui que foram relatadas inúmeras situações em que as agentes da unidade foram assediadas e coagidas pelo senhor Rodney, que possui grande influência sobre as gestões e decisões dos diretores da unidade da região. Conforme descrito no relatório e nas documentações anexas, além disso, o diretor de referência parece estar sendo acobertado pela própria Secretaria de Administração Prisional. Chegou ao conhecimento dessa unidade, desta entidade, através de uma inspeção sindical realizada na unidade, pelo presidente do sindicato, senhor Adeilton de Souza Rocha, no dia 20 de março do corrente ano, as seguintes denúncias. O diretor-geral tem coagido a servidores a realizar procedimentos regulares com a manipulação dos remédios das presas. As agentes que se recusaram a cumprir tais procedimentos sofreram perseguições e retaliações por parte dos diretores, abriram pedido de remoção das mesmas. Em uma chamada geral, o diretor de referência, se deslocando da unidade onde atua em Itajubá, tratou as agentes penitenciárias com desrespeito e soberba ao ser questionado se a reunião seria registrada em ata. Os diretores possuem uma relação de intimidade com as detentas da unidade, inclusive sendo chamadas por apelido, como Dinizinho, Rafael Diniz e Xandinho, ou Alexandre. Há relatos que os diretores, aos finais de semana e feriados, circulam pelas celas conversando com as presas, sem nenhuma formalidade. Os diretores permitem que 28 presas fiquem sozinhas em uma sala de costura ampla ao lado da portaria, com acesso a materiais perfurocortantes, comprometendo a segurança da unidade e das servidoras. Mesmo ciente das situações da CEAP, representada pelo superintendente de segurança, Wilton Ney, e pelo chefe de gabinete da Subsecretaria de Segurança Prisional, Primo Leandro, que estiveram na unidade juntamente para apurar o caso, juntaram-se ao senhor Rodney e aos diretores da unidade para intimidar as agentes que fizeram as denúncias, sem dar prosseguimento às apurações, saírem em defesa dos acusados. Diante da gravidade da situação relatada e registrada em documentos devidamente firmadas, a entidade sindical vem, perante vossa senhoria, requerir uma audiência pública destinada a debater as apurações, as denúncias aqui constantes. Este é o primeiro ofício trazido aqui pelo Sindasco. Mas, antes mesmo do ofício chegar, nós havíamos recebido também denúncias, inclusive algumas aqui, lústros e colegas deputados João Magalhães, deputado Alegrilo, denúncias em que o denunciante também se identifica aqui e traz as seguintes denúncias, que seria de boa ouvida que fizéssemos a leitura para ficar registrada em ata e, aliás, em notas taquigráficas, como os documentos da comissão. Eu, Denis Wellington de Souza, que sou brasileiro, casado, agente penitenciário, devidamente inscrito sob a matrícula Márcio 145-0324-7, venho, através desse, socorrer-me, através de vossa excelência e seu nobre gabinete, e também apresentar denúncia em desfavor dos diretores, Rodney Dantas Pinto, Tiago Souza Ribeiro e Leandro Rodrigues Palma, que atualmente são diretores da unidade prisional de Itajubá. Denuncio que o diretor administrativo, o senhor Tiago Souza Ribeiro, com o intermédio dos demais diretores supracitados, supracitados, por diversas vezes desviou materiais do anexo que está em construção na unidade prisional de Itajubá. A maioria dos materiais foi desviado através de um caminhão pertencente à empresa DS Potencial, que tinha uma parceria com o presídio, e a horta que fornecia alimentos para a unidade. Os materiais que foram desviados da unidade através do citado caminhão foram materiais mais pesados, tais como ferragem, cimento, cal, materiais esses que foram carregados pelos próprios detentos, carregados em uma obra em construção na cidade de Piranguinho, obra essa cujo proprietário é o diretor, o senhor Tiago Souza Ribeiro. Os demais materiais mais... materiais pequenos, como fiação, ferramentas, canuítes, argamassa e outros, o próprio diretor Tiago foi buscar em seu carro particular, com o auxílio de uma carretinha, e o detento de nome Dorizete Ribeiro da Silva, registrado no Infopem 367-613, que se encontra no pavilhão D, Sela 1, foi quem carregou todos os materiais, e o mesmo disse que está disposto a depor, com indignação, fez o detento, que está encarcerado há mais de 11 anos, o mesmo disse que nunca viu tanta corrupção em sua vida, como está vendo acontecer por parte dos diretores ali presentes. O detento, de nome Dorizete, ainda afirma que o diretor Tiago fez uso de cinco detentos para fazer a obra de sua casa, com materiais desejados. relata ainda que o detento, que o diretor Leandro o levou diversas vezes em sua residência para que o mesmo fizesse reformas em sua casa, tais como pinturas, cerveja de pedreiro, soldagem e demais necessidades que aconteciam ao decorrer do tempo, além de confeccionar na serralheria do presídio diversos objetos para os diretores, tais como churrasqueira e manutenção de aparelhos domésticos. salienta ainda que o detento que uma grande máfia nas reformas das cadeias das cadeiras de rodas que ali existem, pois grande parte são cobrados do serviço que ele faz em espécie e o mesmo já viu eles recebendo e negociando valores. O detento Donizé diz ainda que é ele que faz toda a manutenção do restaurante da unidade que é terceirizado, porém todas as vezes que essas manutenções são realizadas é o próprio detento que assina as notas de manutenção e todas essas notas têm valores e quem recebe esses valores são os diretores. Para afindar, ressalto que todas as denúncias já foram levadas ao conhecimento do Ministério Público da Polícia Civil de Itajubá. Então nós, agentes penitenciários da cidade de Itajubá, vimos pedir socorro junto à Vossa Excelência para que apurem todas as irregularidades em cara de urgência, pois não estamos sendo omissos, mas sim o órgão competente estão se omitindo. Pedimos também em cara de urgência uma intervenção da equipe do GAECO, pois sabemos que seu trabalho sempre gera resultado. Tendo em vista todo exposto em todas as irregularidades e horas apresentadas, peço à presente comissão a averiguação dos fatos e horas narrados e que se busque saber por qual motivo o Ministério Público e a Polícia Civil se mantiveram inércio perante os fatos, bem como a punição dos responsáveis pelo ato. Outra mensagem aqui, outra correspondência também do senhor Denis Welto traz o seguinte teor. Eu, Denis Welto de Souza, que sou brasileiro, casado, agente penitenciário, devidamente inscrito com a matrícula máxima 145034-7, venho através desse, socorro-me através de Vossa Excelência do novo gabinete e também apresentar denúncias em favor do senhor Rodney Dantas Pinto, que atualmente é diretor-geral da Unidade Prisional de Itajubá e diretor responsável pela 17ª RISP. Denuncio que o diretor Rodney Dantas Pinto por diversas vezes vem praticando assédio sexual e moral contra agente penitenciário de senhora Daniela de Paula Pena Cipriano, MASP, 12827762, sendo que o referido diretor por diversas vezes lhe fez convites e falas constrangedoras a mesma, a sós, até que um determinado dia o senhor Rodney pediu para que um outro servidor pedisse à senhora Daniela para que ela fosse até a sua sala. Chegando lá, a servidora deparou com o diretor a esperando completamente nu, sem nenhuma veste, apenas tinha uma toalha na cintura. A referida servidora saiu de sua sala completamente abalada com a situação e caía aos prantos. As escondidas dos demais servidores, porém, ela se abriu e contou os fatos a alguns servidores. Passado certo tempo, a corredoria esteve na unidade para apurar uma outra denúncia de assédio sexual, também por paz do senhor Rodney Dantas Pinto, contra a servidora, que à época era assistente social de nome Elisângela Conceição Dias da Silva, MASP, 12152, 1719. Servidora Daniele, sabendo que a corredoria estava ali na unidade, decidiu relatar os assédios sexuais e morais que também estavam sofrendo. A corredoria colheu seu depoimento e disse que tomaria as atitudes necessárias, mas até o presente momento se manteve inerte perante os fatos. Porém, a partir deste momento, a servidora Daniela vem sofrendo grandes ameaças para o par do citado diretor, tais como que iria mandar a servidora para outra unidade bem distante, chegou a causar empecilhos em questão de horários, pois, perante a lei, ela tem direito de ter um horário especial devido ao seu filho ter necessidades especiais. Frizo ainda que o diretor Rodney Dantas Pinto disse que a servidora Daniela, por diversas vezes, que ela poderia contar sobre o fato a quem quisesse, pois ele tinha muita força em Belo Horizonte e é muito amigo dos promotores e juízes da cidade, dos quais até bebem com o mesmo e isso nunca daria em nada e quem iria sair perdendo seria somente ela. Tendo em vista que todo exposto e todas as irregularidades foram apresentadas, peço ao presidente de comissão, à averiguação dos fatos. Outra correspondência também do mesmo agente penitenciário, Denis Welton de Souza, que traz o seguinte teor. Nós, agentes penitenciários da unidade Itajubá, vimos através deste fazer um pedido de socorro à vossa excelência e ao gabinete e apresentar diversas denúncias em desfavor do senhor Rodney Dantas Pinto e demais diretores da unidade Itajubá. Primeiramente, viemos pedir, pelo amor de Deus, que olha pela gente, que estamos sobre a ilha deste homem, que se diz de ser diretor deste homem, que se mostra sereno perante as autoridades, mas quando está aqui dentro se transforma em algo insuportável, que nos tortura psicologicamente, que nos faz pôr em risco nossa própria vida em serviço, como já é sabido por todos nós, a profissão é uma das mais estressantes e perigosas do mundo. Ficamos indignados em ver esses diretores maltratarem colegas nossos que vão embora chorando ou quando são expulsos por ele da unidade e não podemos fazer nada, pois senão a gente será o próximo. Ele bate no peito para todos que sua unidade é referência, mas não diz que nós somos os escravos que conquistamos isso, pois movimentamos presos 24 horas por dia para trabalhar. Todos os dias entramos no pavilhão de madrugada com apenas dois agentes para retirar 30, 40 presos para trabalhar em nossa segurança. Onde fica? Nós, agentes penitenciais de Itajubá, sabemos que realmente os presos têm que trabalhar, porém o quadro atual de servidores está praticamente menos da metade que deveria ter, causando estresse, desgastes, riscos às nossas próprias vidas. Por diversas vezes os questionamentos, mas a resposta é sempre a mesma, vocês são burros. Eu ponho a carroça e vocês puxam a carga. O motivo de tanto trabalho por parte dos detentos e tal cobrança para que a fábrica não fique parada sequer cinco minutos e pelo fato que é sabido por todos nós, agentes penitenciais e até mesmo pelos detentos que os diretores recebem valores pecuniários por cada preço que trabalha. Hoje nós trabalhamos triste sob efeitos de medicamentos controlados. Temos diversos colegas que hoje falam em tirar a sua própria vida ou a vida desse diretor, pois não aguenta tanta humilhação e xingamentos por parte dele, sem contar que essa situação se agrava ainda mais quando o diretor Rodney chega embriagado na maioria das vezes na própria viatura do sistema prisional e quando não sai faz uso de bebida alcoólica ali mesmo no interior da unidade e sai bêbado, arrumando confusão com todos e discutindo em palavras de baixo calão, dizendo que ali ele é Deus, ele manda e os trouxos têm que obedecer. Vale ressaltar que todos esses fatos já foram encaminhados através de denúncias secretarias de Estado e administração prisional, porém logo no dia seguinte o mesmo já está com todas as informações em mãos, pois diz que tem muito amigo poderoso lá dentro e tudo que mandar ele vai saber quem é, motivo este onde ele começa a perseguir servidores e corta benefícios tais como os folgos e demais vantagens de todos a fim de aplicar castigo coletivo, fazendo com que o servidor possa passe por motivos vexatórios. tendo em vista todos esses atos de assédio moral e sexual, sem contar a prática de corrupção que vem acontecendo na nossa unidade prisional de Itajubá, nós, agentes penitenciários, viemos aclamar por socorro por parte do novo deputado, pedindo intervenção em caráter de urgência e possível que seja a equipe do GAECO Itajubá, 17 de maio de 2019. Elaboramos outras memórias aqui, onde também traz teores eu diria muito semelhantes, mas vamos fazer a leitura da memória que a assessoria preparou, que diz o seguinte, as agentes Carolina Guimarães Garrido Luciano, Elisabeth Cristina Nicolau Andrade Carvalho, Joyce Moura Nogueira, Líria Garcia, Sandra Campos Bergantin, denunciou a prática de assédio moral por parte do diretor da unidade, o agente de segurança penitenciário Rafael Rodrigues Diniz, e que ele estaria sendo protegido pelo senhor Rodney Dantas Pinto, diretor-geral do presídio regional de Itajubá, unidade a qual o presídio de Caixambu está subordinado. Principal motivo, documento comunicando que não continuariam realizando as tarefas pertinentes à enfermaria do presídio, em especial, preparo a medicação de uso controlado das reeducandos. Como forma de represália ao documento citado, o diretor, o agente penitenciário Rafael Rodrigues Diniz, enviou memorando a CEAP 40, 2019, através do sistema eletrônico de informações, ao diretor regional Rodney Dantas Pinto, onde questionava a atitude dos agentes penitenciários disponibilizando-as para transferência para outras unidades. O agente Ricardo Leonardo informa que o diretor-geral da 17ª RISP de Itajubá, o senhor Rodney Dantas Pinto, autorizou que o preso de nome Hudson permanecesse junto ao seu gabinete e demais dependentes da unidade. Disse que o preso chamado Hudson teria sido recolhido ao presídio de Santa Rita e logo depois transferido para o presídio de Itajubá, a pedido do senhor Rodney Dantas, permanecendo por alguns dias na condição de preso no gabinete do diretor, na enfermaria e na triagem, mas não em cela convencional. Informa que a pessoa de nome Hudson é proprietária da fábrica Montec e que também mantém convênio com o presídio de Itajubá, local onde trabalham presos no período de 24 horas, situação que está totalmente contrária. Dênia Rezende da Cruz relata que no dia 29 de março, por volta das 14 horas, a pessoa de Wilson saiu da unidade com três presos, quais sejam Luiz Antônio de Souza, Pedro Benedito de Souza e Rogério Paulo de Souza, sem escolta, em seu carro particular, retornando às 16 horas e 45 minutos. Informa ainda que Rodney usa viatura descaracterizada da unidade para interesse particular. Denis Welto de Souza denuncia que o senhor Tiago Souza Ribeiro, por diversas vezes, desejou material de construção. em desfavor do senhor Rodney Dantas Pinto, menciona a prática de assédio sexual contra a agente penitenciária Daniela de Paula Pela Cipriano e assistente social Elisângela Conceição Dias da Silva. Bom, acredito, deputado Alegrino, que tem mais outras duas memórias, mas deixarei de fazer a leitura delas, considerando que as denúncias aqui já feitas, já tem mais do que conteúdo para fundamentar aqui nossos requerimentos. Não só a provocação do Sindasp, que o sindicato provocou a comissão, mas também por inúmeros documentos e relatos que chegaram ao nosso gabinete e também pedido do Sindasp e das outras associações que aqui estão representadas, que procuraram o gabinete e pediram para que o gabinete tomasse providência. Quando trabalhei tanto pela aprovação da Lei Complementar 116, deputado Alegrino, que é a lei, essa lei de 2011, que disciplinou, que edificou a conduta e prescreveu sanção sob o assédio moral, nós não imaginaríamos que iríamos deparar com tantas situações. dentro da administração pública. E hoje, mais uma vez, nós temos servidoras aqui buscando socorro da comissão. Essa comissão, nós tivemos o episódio em Nova Serrana, onde servidoras eram coagidas a trabalharem numa guarita sem sequer poder sair para urinar. E recebia ordem, porque se algumas pessoas acham que essas denúncias são absurdas, o diretor, na época de segurança do presídio de Nova Serrana, dava ordem para as servidoras fazerem as suas necessidades numa lata. E os relatos foram inúmeros. Chegando a servidora ter que ir ao judiciário buscar, através de um mandato de segurança, o direito de poder ir ao banheiro e se alimentar durante o seu turno de trabalho. Infelizmente, isso tudo ocorre ainda por uma... Eu vi aqui, deputado Grilo, isso aí, inclusive, para distribuir para os deputados, um pedido aqui sobre a lei orgânica, ou o estatuto, que trata, que vem disciplinar a carreira socioeducativa e de agente penitenciário, dando uma estrutura melhor à carreira. acredito que parte ainda acontece por falta de uma lei orgânica disciplinando a questão de forma mais detalhada. Assim como tem a lei orgânica da Polícia Civil, o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, que são duas leis complementares datadas de 1969. E ainda acontece essa prática. Acho que as nossas considerações iniciais, e apenas para deixar claro, a questão da lei orgânica foi amplamente debatida aqui em audiência pública com o secretário. Estamos aguardando a remessa do projeto de lei. Eu fiz o próprio apelo aos agentes penitenciários e socioeducativos para que não queiram emplacar tudo no projeto de lei, porque não vão conseguir. se não conseguir fazer esse projeto, sair da secretaria e chegar aqui, até para que nós possamos aperfeiçoar, deputado Alegria, é preciso que eles abram mão de algumas questões menores, porque muitas vezes a gente quer emplacar tudo no projeto de lei. Ah, eu quero isso, eu quero o benefício tal, eu quero a gratificação tal, eu quero isso, eu quero a progressão. E esquece que você precisa tirar o projeto de lei do executivo para chegar aqui. Vou repetir novamente, os senhores e as senhoras que estão tratando essa matéria internamente não queiram, não queiram serem contemplados em tudo lá. Espera o projeto chegar aqui, porque aqui, obviamente, se oferirá alterações e, com certeza, serão contemplados em outras questões pelo conjunto de deputados. Já me coloquei, inclusive, para o secretário, disposto a relatar a matéria, até pela experiência que a gente tem aqui com outras leis orgânicas. A própria Polícia Civil já foi relator de três leis orgânicas. Mas, por que eu estou tocando esse assunto, deputado Alegria? Porque a lei orgânica, ela deveria disciplinar melhor as funções do diretor de segurança, diretor de inteligência, do diretor da RISP, estruturar melhor a hierarquia dentro, tipificar condutos para escrever sanções dentro, especificamente na área do sistema prisional e sócio-educativo. Então, hoje, o estatuto que é aplicado é o estatuto de servidor público. E aqui, obviamente, nesse caso, uma lei específica também que trata, que disciplinou a prática do assédio moral. Pelo que eu vi aqui, não é só assédio moral. Vamos ouvir aqui as denúncias atentamente. Agora, o que me chama a atenção é que não é a primeira denúncia que é feita em desfavor dos citados diretores. E há sempre uma morosidade por parte dos órgãos correcionais da Secretaria de Administração Prisional em tentar tapar sol com a peneira. Essa fala que o cidadão é poderoso, que é amigo de dirigentes estatais aqui em Belo Horizonte, isso pega muito mal para a correcional da Secretaria. muito, muito mal. Mas, inclusive, essas pessoas, nós aqui convidamos o Gustavo Henrique, que é o secretário adjunto, convidamos o Rodrigo Machado, que é o subsecretário de Administração Prisional, convidamos o Rafael Rodrigues Diniz, o Alexandre Vicente da Silva, o Rodney Dantas Pinto. Essas pessoas foram convidadas. E eu quero pedir à consultoria que já elabore o requerimento convocando o senhor Rafael Rodrigues Diniz, o senhor Alexandre Vicente da Silva e o senhor Rodney Dantas Pinto. E o senhor, isso exatamente, já elabore o requerimento convocando. E não vieram no convite, vão vir aqui através da convocação. Mas, talvez, ouvindo aqui os relatos, fique melhor, deputado Elegrilo, para que a gente possa, inclusive, talvez, tomar até medidas mais enérgicas, em relação a tantas denúncias que foram aqui trazidas. indago a vossa excelência. Eu ia dizer isso a vossa excelência, que talvez fosse melhor a gente ouvir as pessoas para depois formularmos os requerimentos necessários ao esclarecimento dos fatos. Ok. Passaremos a primeira convidada a fazer uso da palavra, inicialmente explorada de dez minutos, a senhora Daiane de Moura Ambrósio, agente penitenciária lotada no presídio de Caxambu. A senhora tem a palavra. Eu gostaria que a vossa excelência esclarecesse a todos que aqui estão para falarem, para ficarem tranquilos. Isso aqui não é ainda um inquérito policial, nem um processo de investigação. Na verdade, é uma audiência pública onde vocês colocarão o que realmente acontece nesses três setores prisionais ali do circuito das águas, porque talvez possam ficar nervosos aqui, preocupados, e isso a gente tem a obrigação de tranquilizá-los, de forma que eu acho que vocês estão sendo até muito corajosos. Nós deparamos esses dias para trás com denúncias que as pessoas não têm coragem de vir aqui. E vocês tiveram a coragem de se colocar à disposição e isso já demonstram uma coragem enorme e que realmente o fizeram ter isso foram as ações dessas direções. Então, fiquem tranquilos, aqui não tem, não é amigo de nenhum, mesmo que fosse, mesmo que fosse, a nossa posição seria a mesma, não faz reunião com a gente, se fizesse também seria a mesma posição, então a nossa posição é de pura neutralidade e defendemos o certo. Então, fiquem tranquilos nas suas falas sem nenhuma preocupação e nervosismo, ok? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa e dizer que é uma enorme satisfação para nós, agentes penitenciários, de Caxambu, e eu aqui representando a minha unidade, não tão somente eles, mas também a 17ª RISP e eu diria ainda mais, todos os agentes penitenciários de Minas Gerais, porque eu acredito que a situação não é só, não acontece só lá, conforme já foi relatado e feita a leitura de outras denúncias, então eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de a gente estar vindo aqui hoje falar e expor, mesmo correndo risco de retaliações. Então, eu cumprimento na pessoa do Sargento Rodrigues a todos e a todos da comissão pela oportunidade. Então, eu queria fazer um breve relato a respeito de como começou tudo, que foi através de um comunicado interno feito por mim, na data do que está no telão, na data do dia 17 de fevereiro, no qual o teor do comunicado ele versa a respeito de uma situação que nós já havíamos enfrentado, de uma acusação de uma presa feita por um sumiço de medicações. E isso daí já havia sido recorrente, só que nós aceitamos em uma reunião feita pelo diretor-geral Rafael Diniz, está assumindo, ou, aliás, melhor dizendo, ajudando, colaborando para o andamento da unidade na distribuição da medicação dada a necessidade que a gente sabe da... da necessidade das presas, como lá é um presídio feminino, e, devido a essa situação, nós sofremos por... Só que essa situação, na verdade, a gente achou que era transitória e não foi. Isso daí perdurou desde a saída da enfermeira Catiana, que durou aí... Ela foi desligada, ela era contratada. Nós ficamos sem enfermeira por cerca de dois anos e, dentro desse período, a gente achou que fosse chegar uma nova enfermeira para poder dar apoio à unidade. Em uma das suas defesas, o senhor Rafael Rodrigues Diniz, ele fala que nós tentamos desestabilizar sua gestão. como que nós tentamos desestabilizar, sendo que a nossa ajuda sempre foi para... Aliás, não a nossa ajuda, mas a nossa intenção sempre foi colaborar, até assumindo riscos, porque ali se trata de vidas, assim como ele mesmo colocou em sua defesa. e nós cumprimos, sim, e assumimos essa responsabilidade que, para nós, foi ficando muito pesado, até quando foram feitas essas acusações. Então, o teor do comunicado é exatamente sobre... versa sobre isso. Nós não queríamos mais manipular as medicações. Nós sabemos das nossas atribuições como agentes penitenciários e sabemos também que nós temos a obrigação de distribuir, como pode olhar no último parágrafo e fala, que nós temos... Segundo o RENP, ele fala que nós temos... Uma vez que a unidade não possui profissional habilitado para exercer a função de enfermaria, farmacêutico, nós teríamos que distribuir a medicação, mas nós íamos além. Então, como desestabilizar a gestão? Aí eu fico aqui essa pergunta. De não cumprir, não querer mais cumprir uma ordem ilegal? Porque nós não queríamos mais colocar em risco a vida das detentas, assumindo para nós as responsabilidades, que não nos eram devidas? Então, nós, inicialmente, queríamos, sim, ajudar, conforme fizemos, e fizemos muito mais. Nós manipulamos psicotrópicos, não sabíamos, muitas vezes, pegávamos para poder juntar nos potinhos, organizar das melhores formas, da melhor forma possível. Só que nós não sabíamos, muitas vezes, jogávamos no Google para saber qual era o remédio de marca, qual era o similar, colocando em risco a própria vida das detentas. E ele fala ali, em dado momento, que nós fazíamos distinção em razão do crime cometido. Nunca, jamais, isso foi feito. Nós, não, não, ele tentava, nesse momento, ele, eu acho que é uma afirmação caluniosa, porque, uma vez que, a gente jamais fez a distinção em relação de crime, de, desculpa, de crime cometido, de religião, de cor ou de orientação sexual. Não impere em nós esse, essa desumanidade que ele quer que vocês acreditem. Não. Na verdade, nós fomos além, porque nós assumimos, sim, um risco, colocando a nossa carreira em estar cumprindo uma, uma ordem que não, não cabia a nós. devido a essa situação, nós passamos a sofrer retaliações dentro do presídio. Após isso, negada, eu fiz esse comunicado interno, falando que a gente não iria mais manipular, vejam só, manipular, não distribuir. E, devido a isso, ele encaminhou, despachando, no dia seguinte, isso o comunicado foi no dia 17, no dia 18, ele despachou para o diretor regional, Rodney Dantas, pedindo providências cabíveis, no dia 19, foi convocado, nós fomos convocados para uma reunião com todas as agentes femininas do presídio, no qual muitas estavam de folga e, nesse dia, todas estavam presentes. No dia 19, essa reunião foi presidida pelo referência Rodney Dantas, E, ao ser questionado, isso por um, por uma segurança nossa, porque a gente sabia que essas ataliações iam vir, ao ser questionado por ele, para ele, sobre a ata da reunião, ele nos direcionou dizendo que aquilo não era uma reunião, se puder colocar, por favor, na tela, a convocação assinada pelo diretor, que foi feita, sim, a convocação, e todas nós estávamos presentes, e o Rodney disse que aquilo não se tratava de uma reunião e não teria ata, uma vez que ele fazia reunião apenas com governadores, secretários, que, dali para baixo, não. Então, para mim, ficou mais do que provado o assédio, porque, dentre outras denúncias graves que foram citadas, mas ele, ali, ele oficializou mais uma, e, nesse momento, a gente resolveu até falar, então, se não tem ata, então, a gente pode ir embora. E, nesse momento, nós nos levantamos, no momento em que ele se dirigiu e falou que queria, assim, que, na verdade, a reunião estava revogada, que aquilo ali seria apenas um bate-papo. Pasmem, gente, um bate-papo que durou por cerca de quatro horas. Não teve ata, não teve nada, não tivemos como comprovar. Vocês sabem que, para nós, agentes penitenciários, nós não podemos ingressar na unidade com o celular, nós não temos vídeo-câmeras para monitorar, porque é um presídio pequeno. Então, fica muito difícil. O que nós temos? é a nossa palavra. Então, nós temos quem, são os agentes penitenciários que estavam lá presentes e cansados já de tanta injustiça feita, resolvemos denunciar. essa denúncia, posteriormente, através de instrução do sindicato, foi... eles nos colocaram que deveríamos procurar a diretoria de segurança, não, desculpa, diretoria de saúde do servidor, através da senhora Tônia e da Vilene, e nós fizemos essas denúncias, todas com MASP, identificadas, porque a gente sabe que, se não fosse colocado, seria apenas como um informativo. E foram feitas via e-mail, dada a distância, nos deu muita atenção, encaminhamos para a diretoria de saúde do servidor. Mas, o que eu quero falar disso? Depois de feitas essas denúncias, que foram mais de... cerca de 19... Oani, se você puder colocar, por favor, na tela, a denúncia. Eu vou colocar aqui a minha, mas serve de base, que foi escrita à mão. Não, acho que a próxima. Foi... Isso, exatamente. Nós enviamos via e-mail e depois isso, pela Tônia, foi respondido para a Elisabeth, que não poderia ser feita dessa forma, que teria que ser feita via o site. E assim foi feito. Nós, realmente, refizemos as 19 denúncias, dada a proporção e a seriedade, que pode parecer, assim, simples, diante de muitos crimes e acusações que, com certeza, passam pela essa casa. Mas, a pressão psicológica vivenciada no dia a dia ali, só nós que estamos ali dentro sabemos. Eu não esperava que, através de um comunicado interno, fosse... fosse chegar até onde nós estamos hoje. Porque eu acho que uma questão tão simples como poderia ser resolvida administrativamente e internamente. Coisa que não foi. Porque, desde que feito o comunicado interno, foi convocado para a reunião, no dia... Aí, nós tivemos mediante o Memorando CEI, Anny, se puder colocar lá, por gentileza, Memorando 40, no qual o Rafael Rodrigues Diniz, diretor-geral, coloca-nos à disposição do Estado para permuta. Gente, por quê? Simplesmente porque ele estava revoltado com o comunicado interno, que é o meio formal que nós temos para poder dar ciência de todas as ocorrências internas que ali ocorrem. Então, eu não entendo. Não precisava ter chegado onde chegou. Eu acho que tem coisas muito mais sérias para serem tratadas, só que tomaram uma proporção realmente muito grande a ponto de a gente estarem doentes, com medo de serem removidas, porque nós temos filhos, nós temos família, nós temos casas, nós fizemos concurso público, nós temos fé pública, nós somos pessoas de bem. E, diante da situação, não aguentando mais, nós resolvemos realmente colocar a cara para bater. mesmo sabendo que as retaliações virão, viram e virão, que a gente sabe disso. Mas, assim, da questão do formulário de denúncia, numa escolta feita para a cidade de Itajubá, eu estive na unidade e o Rodney, me chamou e me mostrou o poder que ele tinha, ou que ele tem, conforme foi relatado, tentando sempre inibir. E ele olhou bem em mim e falou, ele falou para mim assim, olha, está vendo? O problema não é com você. Tipo assim, tentando negociar para que eu me afastasse do caso. aí eu perguntei para ele, mas onde foi que eu errei de ter feito o comunicado? Porque o senhor não me respondeu na reunião, foi convocado e presidido pelo senhor, e hoje o senhor não está respondendo novamente. Aí ele virou e falou, o problema não é com você, se retire. senhora Dainha, toda essa, eu diria, toda essa situação, inicialmente foi provocada a partir do momento que você fez a comunicação sobre a questão da distribuição do medicamento, Exatamente. A partir daí é que ele começou a dispensar esse tipo de tratamento. Exatamente. Com a palavra o deputado Alegre. Se eu entendi bem, elas exerceram por aproximadamente dois anos a função de farmacêutica, de enfermeiras, de forma irregular, o que a gente mais aprende que ordem ilegal não se cumpre. mas temerosas por represálias, acabaram cumprindo a ordem e, quando fez dois anos aproximadamente, elas se recusaram a continuar, aliás, para evitar um problema de ordem de saúde para as detentas e um problema de ordem legal para com as funcionárias do sistema prisional. E, a partir daí, começou essa questão e houve a reunião e ela foi encerrada assim que ele disse esse problema? Ele disse ela depois de quatro horas que você estava ali ou continuou? Não entendi. Você pode continuar? Não vou fazer nenhuma pergunta agora, não, para a gente tratar dessas questões depois. É, na reunião também, durante a reunião, eu não sei se é cabível aqui até citar alguns termos, porque eram, eu acho, chulos. Eu não sei se... Se eles foram ofensivos, constitui par da denúncia. Foi, sim. Eu me sinto envergonhada de repeti-los, mas eu acho que é conveniente falar assim. Se me permitem... Pode ficar à vontade. O senhor Rodney Dantas por diversas vezes durante essa reunião que tinha apenas mulheres. Eram cerca de 23 agentes, duas estavam de licença médica. Usou os termos... Deixa eu até ler aqui para não falar errado. Esse trem está todo embucetado. Quem dá o cu tem sorte. Já não aguento mais essa caralhada de problemas. Alguns dos termos usados que, assim, para nós soou de forma muito ofensiva. Afinal, além da questão de sermos apenas mulheres ali presentes, eu acho que não era o teor de uma reunião para tratar de assuntos sérios. Mas, continuando com relação à questão da denúncia que nós fizemos feita através da diretoria de saúde do servidor, quando eu estive presente no presídio de Itajubá, que ele pediu para que eu me afastasse do caso que o problema não era comigo, eu virei e ainda falei para ele. Se o problema não é comigo, então, por que o senhor ou quem fez, se o alvo é aqui, mostrei para ele a portaria, então, por que me acertou? Através de um comunicado feito, de forma correta, já que o senhor acabou de falar que não fui eu quem errei? Então, eu não entendo por que tanta repressão, retaliação por conta de uma situação relatada de forma correta, por reivindicar um direito e de não querer mais cumprir uma ordem ilegal? Não entendo por que disso. Então, através dali, ele me mostrou também o seu poder. Poder esse que, naquele momento, ele me mostrou que, está vendo essas denúncias aqui? não são nada no celular dele, não são nada, é só dar uma canetada. E me mostrou o que me chamou a atenção foi a questão desses formulários apresentados que, para mim, eram sigilosos. Ele mostrou no celular dele como que um... Então, Que formulários? Esses formulários de assédio moral que foram enviados para a Secretaria de Saúde do servidor, só quem tinha acesso era a Secretaria de Saúde e o sindicato no qual nós tínhamos enviado apenas, mais ninguém. Mas nós prosseguimos, mesmo com medo, nós prosseguimos, fizemos todas as denúncias novamente via... via site, conforme foi nos informado na ouvidoria. E, posteriormente, a corrigedoria esteve há duas semanas, cerca de duas semanas, atrás, para podermos ouvir. Daiane, para concluir, porque nós temos muitas outras pessoas ainda para a sua vida. Só para finalizar, veio passar dessa situação, depois de ter colocado, nos colocado no Memorando Sei, 40, oito meninos à disposição para a possível remoção ou permuta. veio o senhor Wilton Ney e o primo foi até a unidade Caxambu. E, para nossa surpresa, nos chamou, eu e a Elisabeth, somente nós duas, para a sala, as meninas lá embaixo andando em pânico, pensando que fosse até da corrigedoria, porque a gente já sabia, a gente já tinha feito as denúncias, achando que ia ter visita e tudo. E, ali, eles nos perguntaram do que estava acontecendo e ficou eu e a Elisabeth, o diretor Rodney Dantas, referência, Rafael Diniz Geral, adjunto Alexandre Vicente, primo, que, se não me engano, salvo engano, até no momento eu não conhecia, que era o superintendente, e mais um Wilton Ney. E, naquele momento, nós nos sentimos intimidadas até porque, num primeiro momento, nós achamos que eles eram da corrigedoria e que estavam ali para nos ouvir, nos passaram segurança e nós relatamos tudo o que estava acontecendo abertamente, como é que está sendo feito, porque eu acho que a verdade não tem que ser escondida. Foi falado e foi feito, praticamente, depois disso, eu comecei a analisar que foi feito tipo uma cariação. Como assim? Nós duas ali relatando tudo e, por fim, sendo que o Memorando 40 já tinha sido enviado para as mãos do Wilton Ney para possível transferência. Será que ele não estava indo ali para poder ratificar a nossa permuta ou transferência? Quem é o senhor Wilton Ney? Eu não sei. Eu acho que é da superintendência, mas eu acho que é da Suzep, salvo engano, e eu não conheço, porque, como a gente é do interior, a gente tem muita coisa e a gente não tem acesso. Então, foi isso, nos deixou muito temerosos diante da situação, porque, depois disso, na verdade, não parou por ali. A situação, depois vieram outros memorandos que a colega vai falar adiante. Ok. Vamos ser, porque nós temos muitas pessoas, a gente precisa ser um pouquinho objetivo na fala. Só uma pergunta, a senhora é casada com algum servidor público? Sim. Com qual área? Ele é policial militar. Ok, obrigado. Passamos a palavra, então, à senhora Sandra Bergantin, agente penitenciária também de Caxambu. Só fazer uma retificação, porque eu coloquei que eu sou casada, mas, na verdade, estou me divorciando, mas ainda consta como casada. Ok. Ok. Sandra Bergantin, a senhora tem a palavra. Bom dia, primeiramente, a todos que estão aqui e aos nossos companheiros que não puderam estar presentes, mas estão nos acompanhando na medida do possível. Gostaria de agradecer, principalmente ao senhor, pela oportunidade de a gente estar vindo aqui e trazer o nosso grito de socorro. Nós estamos a 400 quilômetros, praticamente, daqui de Belo Horizonte, mas a gente não quer mais estar longe da justiça, da confiança, numa corregedoria e na oportunidade de trabalhar com dignidade. Poder largar o pantão, deitar, sabendo que, no dia seguinte, o nosso nome não vai estar no IOF, com uma transferência arbitrária. A gente está aqui pedindo ajuda, porque este Memorando 40, onde as servidoras pediram, simplesmente, para não desempenhar mais, um desvio de função agravado por acúmulo de função, porque nós não éramos dispensadas da segurança para fazer a enfermagem. Ou seja, o nosso posto, muitas vezes, estava vazio, porque nós estávamos preparando o remédio de presa. Nós não éramos dispensadas, não. Então, a gente está aqui hoje para dizer que esse comunicado da Daiane foi de acordo com toda a equipe do presídio de Caxambu, todas as meninas. nós ajudamos, sim, por um longo período, mas esse período tem que ter um fim. Antes que aconteça uma morte de uma presa, porque nós administramos uma medicação errada, ou, então, uma fuga de uma presa porque eu não estava no meu posto. E, de qualquer forma, quem vai responder sou eu. Eu estava fazendo, agindo com imprudência e imperícia. Diretor nenhum vai falar que foi ordem dele o que eu estava fazendo, não. Eu tenho certeza absoluta. depois do Memorando 40, onde ele coloca oito meninas à disposição do Regional Rodney e escreve claramente no Memorando Permuta. O Rafael deve até desconhecer o que é permuta. Com a perdão aqui de todos, ele deve desconhecer o que é isso. Porque permuta são dois servidores dispostos a ocupar o lugar um do outro. E ele oferece permuta para o Regional de oito meninas. Logo depois, eles nos convocam para uma reunião com esse Regional onde fomos assediadas verbalmente, pressionadas psicologicamente, cercadas de termos de baixo calão, palavras chulas, ameaças de remoção com a palavra extrema, só porque ela está a 250 quilômetros da gente. Nunca ninguém me ameaçou ao presídio de Baipendi que está a sete quilômetros. Nunca. é só extrema, Santa Rita, Orofino, Itajubá. É para intimidar, para a gente ter que deixar a nossa família. Nesta reunião, eu coloquei para o Regional tudo o que estava acontecendo de errado naquele presídio com a gestão do Rafael Rodrigues Diniz. Reclamei, Ana, se você puder colocar aí para mim, por favor, o segundo, que é o corte de folgas. É assim que agem quando a gente tenta, é assim que eles agem quando a gente tenta questionar uma ordem deles. Eu questionei que uma presa que há poucos dias se envolveu num problema com droga foi atacada no pátio, foi necessário o uso de gás de pimenta, tiro de doze para conter as presas que queriam pegá-la. Ela decidiu que queria estudar. Eu falei, Rafael, eu sei que ela tem o direito de estudo, mas há poucos dias atrás até tiro de doze teve aqui dentro para conter as presas que querem pegá-la. Como que nós vamos fazer a segurança dos servidores, dos professores? Ele irritadíssimo subiu na sala dele e desceu com um corte de folga de toda a equipe para reforço na escola. Ou seja, colocou todos os servidores contra mim. Eu só estava alertando de um risco na segurança. E é assim que agem. É assim que eles agem. Tivemos que pedir para o regional providências com uma faxina que ia pessoalmente na sala dele chamá-lo para falar do guarda lá embaixo e ele descia e xingava o guarda. Então, dois dias depois dessa reunião, mais aborrecido ainda com a nossa atitude, ele colocou outro memorando no SEI. Porém, agora, o de número 47, coloca aí, Yanni, por favor. O de 47 pede para o Wilton Ney a remoção de mais quatro agentes femininas. Gente, em dez dias, esse diretor tentou remover metade da equipe feminina de dentro do presídio. Um presídio feminino que tem 25 agentes, em dez dias ele quis tirar 12. Retaliação, cunho pessoal, está escrito e assinado por ele, cunho pessoal. Ele denigra a nossa imagem nesse memorando 47. Ele nos acusa de juntar para desestabilizar a sua gestão e tirá-lo do cargo. Esta é a motivação do pedido de remoção nele. Eu estou desconhecendo aqui os caminhos da remoção do servidor público. Não é mais um ato motivado via ex-oficio deixando claro o interesse da administração pública? Não é mais assim? É via documentinhos no SEI para regionais, para Hilton Ney com cunhos pessoais? Isso que virou a remoção do servidor público? E se nós não descobríssemos esses memorandos aqui e não fizéssemos denúncia? Quem assinou os memorandos? Ele, Rafael Diniz, está a assinatura via ceia lá. Deputado alegria. Aqui, o que eu tenho isso é uma prática dentro da polícia militar que eu combato isso há mais de 20 anos. A gente, como legislador, dá até repio ouvir falar em memorando, portaria e resolução. E por que eu estou fazendo esse adendo aqui à fala da Sandra? Porque eu vim combatendo isso na polícia militar há mais de 20 anos. Chegou a tal ponto aqui em São Pedro dos Ferros, um tenente comandando o Pelotão criou um memorando. O país acha tão lindo, o pessoal do executivo acha tão lindo criar memorando, resoluções, portarias, assim como se pudesse legislar. Para um deputado aprovar uma lei aqui, não é fácil, não. Ele apresenta, passa lá na CCJ, passa pelo controle de constitucionalidade, o que nós chamamos do direito de controle preventivo, passa na fiscalização, na comissão de segurança, meio ambiente, nas comissões temáticas. No mínimo, o projeto de lei passa por três comissões, vai a plenário em primeiro turno, se sofrer emenda, volta à comissão, volta ao plenário, aprova em plenário em primeiro turno, volta à comissão, depois volta em segundo turno e o governador ainda pode vetar ainda. Esse primeiro, esse tenente, comandante do Pelotão de São Pedro dos Ferros, sabe o que ele fez? Ele criou um memorando, só para o senhor ter uma ideia, uma noção do que é esses memorandos. Quando eu vejo falar de memorando, me dá arrepio, porque as pessoas querem legislar, querem tipificar conduta, prescrever sanção por fragmentos de normas internas, o tenente proibiu os policiais militares sob seu comando sair do município sem autorização no dia de folga. No dia de folga. Ou seja, ele pegou o direito de ir e vir petrificado lá no artigo 5 da Constituição da República, rasgou, jogou fora e falou esse monte de deputado que fez isso aqui, não vale nada. Esses deputados e senadores que foram os constituintes originários, não valeram nada, porque nem os atuais podem mudar, os chamados reformadores, o constituinte derivado, não pode. Então, essa prática de ir memorando, e eu já, inclusive, conversei com o presidente, nós estamos estudando aqui um mecanismo mais forte dentro da Assembleia, talvez uma proposta de emenda constitucional, que já venha fazer isso de forma automática, que já venha sustar os efeitos da delegação, que exorbitaram a delegação legislativa. Esses memorandos estão aqui na cópia também, que você entregou aqui para a assessoria? Estão, não é? Sim, sim. Que memorando é esse mesmo? 40, que foi permuta de oito agentes femininos pedidos ao regional, Rodley Dantas, e 47 pedindo ao Wilton Ney mais quatro meninas. É, é um memorando mesmo. Aqui ele viola a finalidade do ato, o desvio, a motivação, tudo isso são preceitos do direito administrativo. A publicidade. É, a publicidade. Principalmente, a finalidade é a motivação. você tem que ter, para transferir uma pessoa, se é para o eco-ofício, por questão disciplinar, tem que ter a abertura do procedimento. Sim, e por que ele abriria um procedimento nosso? Nem a abertura de procedimento houve. De quê? Ele está revoltado com um comunicado onde nós pedimos para não fazer mais o desvio de função. Pode continuar aí com a sequência que a senhora estava aí. Certo. Levando em consideração o que a gente, então, resolveu, levar à frente mais denúncias para o regional, a gente levou o conhecimento dele. Vários excessos que estão sendo cometidos pela direção junto às presas. Hoje, as presas o têm como um Deus e nós como verdadeiras devoradoras humanas. Porque tudo que ele quer fazer, ele diz para as presas, eu quero fazer para vocês, mas as agentes não querem, as agentes não deixem. por exemplo, põe o Anny para mim as fotos aí no quadro. A unidade está se gabando aqui no Memorando 47 de ter subido o número de vagas de 40 para 107. Porém, olha onde o servidor tem que fazer o procedimento de alimento que é das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Sol e chuva. Esse é o local que nós trabalhamos das 8 às 2 da tarde, sábado e domingo de visita. Construir cela dá, para aumentar de 40 para 47, 40 para 107. Agora, olha lá onde a gente faz o procedimento. Pode passar, Anny, com as fotos. Olha lá onde a gente trabalha no final de semana. Quando chove, você esconde debaixo daquele pedacinho ali, olha. Quanto tempo vocês tiram o serviço ali? Qual que é o turno ali? Quantas horas? Não, 12 horas. Porém, a entrada de visitantes para a gente fazer procedimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Às vezes, se estende até as 3, às 4, por causa de filas que já estão com senha. E ali a gente fica. É o único local que nós temos. E nós estamos pedindo, eu, pelo menos, desde que eu entrei na unidade, uma cobertura. Nunca há dinheiro, mas para aumentar de 40 para 107, três lá e um e meio em Itajubá. Três anos lá em Caxambu. Só em Caxambu, isso. E tem três anos que está assim, desse jeito? Era pior, não tinha aquela mesa ali, era mesinha de escola, onde a gente ficava corcunda assim, em cima dela. Agora, a mesa ainda melhorou, construíram essa mesa alta. Pode passar, Anny, por favor? Pode passar, pode passar. Essa aqui é mais uma denúncia minha. aumenta de 40 para 107, fazendo puxadinhos com cadeados. Pode passar, Anny. Ao alcance da mão das presas, não temos um ferrolho. Pode passar, Anny. Isso aqui, gente, espasmem, é do lado de fora, não é dentro do pavilhão, é do lado de fora. Sabe quantas presas do regime fechado eu tenho aqui? 40. Pode passar, Anny. se elas estourarem esse cadeado, observem ali, aquele degrauzinho, sabe o que é ali? A nossa muralha. Pode passar, Anny. Pode passar. Tudo na mão da presa, olha ali. Pode passando, pode passando, pode passar. Olha a presa, olha a altura do cadeado. Pode passando. Pode passar mais um. Pode passar. Mais celas, olha a condição que está aumentando essa cadeia. Pode passar. Tá bom. Então, o que acontece? Logo depois da subida para a muralha, é a nossa portaria. O diretor-geral de Cachambô é quem mesmo? Rafael Diniz. Rafael Diniz. Isso. O que acontece? E o diretor de segurança? Então, é um mistério para nós, por quê? Alguns dizem que é o senhor Alexandre, porém, ele tem uma assinatura onde ele responde por adjunto e não por segurança. Desde que eu entrei na unidade, eu peço uma diretora de segurança, somos um presídio feminino, uma mulher tem que entrar no pavilhão, na hora que dá uma briga, ela tem que estar lá dentro. é negado, é negado a diretora de segurança. Porém, quando algum precisa do cargo, talvez por algum motivo, o cargo é ocupado, porém, por agente masculino. Nós nunca tivemos uma diretora de segurança. presídio feminino. Eu não tenho ela aqui para falar. Não tenho aqui para falar. Então, o que a gente está pedindo aqui é providências no sentido de condições de trabalho. E não é só o fim das ameaças de remoção que todo dia a gente sofre, não. É isso aí também. Porque na hora que uma presa desce e estoura um cadeado, tem presa ali com 15 anos de pena para pagar. A única coisa que segura ela é uma portaria. Não tem uma gaiola, não. Elas não estão dentro do pavilhão. 40 presas do regime fechado do lado de fora, com cadeados, naquele tipo ali, sem um ferrole, sem nada. Eu peço condições de trabalho também para a gente sair do sol e da chuva no final de semana. Eu peço... A corrigidoria não observa isso, não? A corrigidoria... O sindicato observou. Pois é, não. O órgão correcional não existe também para isso, não? Eles estiveram lá uns 10, 15 dias atrás, mas apenas colheram depoimentos sobre as denúncias que nós fizemos. Não fizeram esse tipo de averiguação. Vocês não têm nenhum resultado dessas solitivas? Ainda não. Está muito recente. Eles têm 30 dias para fazer. Prorrogável até por mais 30, se for o caso. Para concluir, por favor, para a gente poder passar aqui para a próxima... Para concluir, o que eu digo é que a gente quer justiça, a gente quer segurança, a gente quer paz no nosso trabalho, a gente quer ir embora para casa sem temer o nome aparecer no IOF no outro dia, conforme tem acontecido. a gente quer o fim das diretorias que estão debochando, debochando de apurações, de corrigidorias, de Ministério Público, inclusive, estão se vangloriando que é tudo arquivado, que nada, que não dá nada. A gente está pedindo aqui porque a gente tem confiança de que a gente está fazendo o que é certo, levando nos locais certos as nossas denúncias. Nós estamos aqui de cara limpa com o nome, com o MASP. A gente quer se defender contra essa arbitrariedade. Esse tipo de remoção tem que parar. Eu não sou sua mãe, não. Eu sou esteio de família. Eu tenho um pai de 80 anos de idade que não se mexe. E esse diretor, um mês antes de pedir minha remoção de forma covarde, foi cientificado disso com a piora do estado de saúde do meu pai na presença do diretor de inteligência Douglas. Eu falei para ele que nós estamos tendo que arrastá-lo por dentro de casa. Ele sabe que ele mora comigo, é meu dependente, inclusive em plano de saúde. A senhora já foi transferida? Não. O Hilton Ney me respondeu esse memorando 47 dizendo que eu poderia ficar tranquila, que não haveria movimentação no meu nome. Então, eu estou acreditando nisso. Ok. Obrigado, senhora Sandra. Passamos a palavra à senhora Elisabete Cristina Nicolau Andrade de Carvalho. Por gentileza, Elisabete. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, ao deputado Eli Grilo, e aos demais membros da Comissão de Segurança Pública, pela oportunidade de podermos expor nossos problemas aqui hoje, nessa Assembleia. assim como a atenção que foi dispensada por esses parlamentares às situações que vêm ocorrendo no presídio feminino de Caxambu. Eu iniciei minhas atividades no presídio de Caxambu em fevereiro de 2015. Desde o início, foi possível perceber um total despreparo por parte do diretor-geral Rafael Diniz. Mas, apesar disso, tudo transcorria bem. Mais ou menos um ano e meio depois que ingressei no presídio, não me lembro a data exata, fui chamada no pavilhão pela presa de nome Patrícia Daniela, já infelizmente falecida. Naquela oportunidade, Patrícia Daniela me relatou alguns fatos que me chocaram muito. Dentre outras coisas, Patrícia me confidenciou que o diretor estava lhe coagindo a prestar declarações contra o agente penitenciário Cleveson Araújo, por supostamente achar que ele queria o cargo de diretor. que era uma mentira. Como estava há pouco tempo no sistema, fiquei sem saber o que fazer e guardei aquilo comigo, pois fiquei temerosa do que poderia acontecer caso eu contasse para alguém. Tempos depois, no dia 2 de agosto de 2016, apenas com o objetivo de saber o que eu sabia, fui chamada na sala do diretor, sem a presença dele, para prestar declarações aos agentes Douglas e Alexandre Cabral. eu tenho essa declaração aqui, se os senhores quiserem. Naquela oportunidade, eu não tinha conhecimento que poderia me reservar o direito de ficar calada. Por isso, contei toda a verdade que eu sabia. Posteriormente, isso acabou resultando na injusta remoção do colega Cleveson Araújo, que mesmo discordando, aceitou a situação para trabalhar em paz. nossa, a partir dessas declarações que prestei, minha vida virou um inferno na unidade. Eu já tinha toda a minha vida organizada de acordo com o meu horário de serviço, mas no mesmo dia, na parte da tarde, Rafael me chamou na sala dele, dizendo que no mês seguinte eu iria trabalhar em regime de plantão. Entendi o recado na hora. Passei a trabalhar com medo e receio por muito tempo no presídio de Caxambu, mas sempre com muita fé em Deus. reuniões foram feitas para a troca do meu horário, sempre colocando as agentes femininas contra mim. As agentes eram ameaçadas para que não fizessem troca comigo, para não me ajudar. Passei a ser escalada sequencialmente para as escoltas e, em outubro de 2017, olhei lá no livro, fiz 40 das 80 escoltas realizadas no presídio. Em fevereiro de 2017, eu já não estava mais suportando os assédios e pedi remoção para a Baipendi, perto dali, apesar de não ter nenhum interesse real nesta medida, que, na verdade, somente me traria prejuízo. Contudo, passados alguns meses, percebi que não era justo ter que mudar de cidade somente porque o diretor estava se valendo de atos ilegais contra a minha pessoa. Assim, não obtive sucesso na remoção. Como não obtive sucesso na remoção, em agosto de 2017, fiz um documento desistindo desse pedido. e prossegui com meus trabalhos na unidade de Caxambu. Bom, mesmo com tudo isso acontecendo em minha vida, segui firme. Em 2018, por conta do uso excessivo do colete balístico, comecei a ter dores na coluna cervical e fui obrigado a me afarçar temporariamente para tratamento. Naquela oportunidade, levei dois laudos médicos para o diretor Rafael Diniz. Mas, claro, ele não respeita as agências da unidade, por isso, estamos aqui hoje. O diretor, mais uma vez, investiu contra mim e me mandou fazer uma perícia em Belo Horizonte, a 450 km de Caxambu. Desta vez, a ser realizada por uma junta médica. Mesmo sentindo dores, me desloquei para a capital, sem medo da verdade, pois já havia sido diagnosticado que o meu problema era grave e degenerativo. como era previsível, os três médicos peritos confirmaram minhas lesões na coluna e me colocaram em ajustamento funcional. Todavia, as perseguições não cessaram. O diretor-geral me colocou em um serviço administrativo no primeiro dia e, no fim do dia, me disse que o diretor Rony Dantas havia proibido de eu fazer aquele serviço. Eu respondi que estava ali para trabalhar e que, desde que, com as restrições médicas, desde que a gente seguisse aquelas restrições médicas, eu faria o que fosse possível e necessário para ajudar na unidade. Infelizmente, já no dia seguinte, ficou claro que os diretores não pretendiam efetivar meu ajuste funcional da forma necessária e fui surpreendida com informações de que o diretor Rodney Dantas estaria movimentando um procedimento para que eu fosse removida para o presídio de Itajubá. Foi um período bem difícil para mim. Era visível a insegurança do diretor Rafael Diniz nos momentos em que era necessário o posicionamento da chefia. Seu despreparo sempre nos foi muito evidente. Em pouco tempo, passou a causar uma série de transtornos no andamento do serviço e, por consequência, desentendimento entre os agentes penitenciários. Até que, em abril desse ano, as agentes fizeram um comunicado, conforme as meninas contaram aí. Como sempre ocorria, o diretor entendeu tudo de forma errada e se sentiu contrariado pelo documento preparado pelos agentes em 17 de abril. Assim como tem um perfil vingativo, visto pela grande maioria, convocou os agentes para a reunião, com a visível finalidade de nos intimidar e promover ameaças de remoção. Inclusive, durante essa reunião, ele menciona uma remoção para a extrema e eu tenho certeza que eu era uma delas também para a extrema. Como não nos é permitido entrar com celulares na unidade, o que nos inviabiliza gravar as reuniões, os assédios sofridos pelas agentes são muito graves e efetivos do que sofridos por outros servidores de outras carreiras. Especificamente, no caso do presídio de Caxambu, o diretor referência simplesmente desconsiderou a presença do público feminino na reunião e pronunciou inúmeras palavras de baixo calão, demonstrando total falta de respeito. Elisabeth, as palavras que você se refere são as mesmas que ela? Sim. Que a Daiane proferiu? Sim, as mesmas. Você confirma? Sim, confirmo. Ok. As ameaças das agentes dominaram a pauta da reunião. Qualquer outro assunto que realmente visasse a melhoria da prestação do serviço público foi tratado de forma secundária. Vale ressaltar que, após esses episódios, o diretor referência, Rodney Dantas, passou a ir com frequência ao presídio de Caxambu, com a única finalidade de nos ameaçar, mesmo estando a 100 quilômetros de distância de lá. Com certeza, não é uma atitude digna de um diretor regional. Mas, o que mais me causa estranheza é que esses diretores, mesmo agindo de forma ilegal, parecem ter um respaldo por parte da cúpula da CEAP. Em 2 de abril, eu e mais quatro agentes fomos convidados a participar de uma reunião aqui, em Belo Horizonte, com o subsecretário Rodrigo. Nos deslocamos mais de 450 quilômetros do próprio bolso, com a finalidade de entarrar os problemas que estava vivenciando o presídio. Todavia, durante essa reunião, ficou bem claro que o subsecretário já tinha uma posição formada sobre as nossas dificuldades. A impressão que tivemos foi que os diretores Rafael Diniz e Rodney induzem a erro o secretário e o subsecretário da administração prisional. Levam a eles informações inverídicas, distorcendo o que realmente vem acontecendo no presídio feminino de Caxambu. Isto ficou muito evidente para nós durante a reunião. Não foi me dado sequer a oportunidade de expor a minha situação do meu ajustamento funcional. E mais, além de não me ouvirem, dois dias depois, publicaram a minha remoção para o presídio de Baipendi, sem nenhum fundamento plausível. Essa situação me causou um grande transtorno profissional e familiar, pois tenho dois filhos menores. Fato que me obrigou a procurar um advogado para reverter esse ato arbitrário. O Poder Judiciário corrigiu a ilegalidade e me deferiu uma liminar para que permanecesse no presídio de Caxambu. Mas a forma como os fatos ocorreram com certeza não condiz com a espera, com o que se espera dos cargos de chefia. Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade para pontuar uma outra situação. Eu tenho pleno conhecimento de que os diretores do presídio são cargos comissionais de livre nomeação. Mas a utilização de critérios técnicos nessas escolhas com certeza seriam muito bem-vindas. Sou agente aprovado no concurso público 2012, mesmo concurso que foram aprovados diversos agentes, inclusive o diretor Rafael Diniz. No total, somos 15 agentes desse concurso de 2012 no presídio de Caxambu. Ocorre que o diretor Rafael Rodrigues Diniz foi um dos últimos colocados deste concurso. Destes 15 agentes, só um teve nota mais baixa que a dele. Daí pergunto, por que escolher para o diretor, dentre vários agentes mais qualificados, o menos capacitado? Perdoe-me a sinceridade, mas não vejo sentido algum na opção adotada. Certamente, se a direção fosse ocupada por uma pessoa mais qualificada e de sabores como o Corrido, teriam sido evitados. por fim, gostaria de agradecer, gostaria de esclarecer que estamos aqui não porque queremos nos vingar ou retalhar esses diretores, muito pelo contrário. Queremos apenas ser tratados com dignidade e respeito, o que não ocorrerá com a permanência desses diretores em seus cargos. Prestamos concursos públicos, fomos aprovados e empossados para exercer a função de agente. Desejamos cumprir nossa missão em paz e da melhor maneira que atenda as finalidades institucionais. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Elizabeth e passamos a palavra ao senhor Ricardo Leonardo da Silva Nascimento. Lembrando, vou pedir a todos que continuem sendo objetivos nas falas naquilo que está sendo tratado aqui como foram também as que antecederam. O senhor tem a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. E, para começar, eu gostaria de dizer que o diretor Rodney Dantas Pinto, regional da 17ª RISP, além dele não servir para ser diretor regional, ele não serve para ser diretor de unidade nenhuma, pois aquele homem é um monstro. O que ele fez com a minha família e comigo esse mês é algo que eu não conheço porque pesquisei e perguntei a mais de 3 mil agentes nos grupos diversos que temos e nenhum deles me recordam de alguém, algum guerreiro que já tenha ficado, aqueles que já não se fazem mais parte do sistema por motivos de contrato ou outra escolha por serviços melhores e nenhum deles se recordam de o meu caso ter acontecido dentro do sistema prisional. O meu caso aconteceu somente dentro do presídio de Itajubá. O diretor Rodney é um assediador, o diretor Rodney ele age com o intuito de vingança. O diretor Rodney Dantas Pintos o que se diz ser dono da cadeia modelo do presídio de Itajubá é o que eu gostaria de dizer aos senhores que essa cadeia modelo é uma farsa que por debaixo dessa cadeia existe todo um sistema de eu não sei nem dizer qual que é a palavra certa mas o que eu tenho a dizer para os senhores é que a humilhação e o assédio e a tortura podemos dizer que somos torturados mentalmente que acontece ali e dentro do presídio de Caxambu porque eu sei que ele se faz presente lá não posso dizer pelo Rafael Diniz que é o diretor de lá mas pelo diretor Rodney eu sei da capacidade dele em querer ser vingativo em querer humilhar como já me tornei presente já vi por diversas vezes ele humilhando agentes penitenciários com palavras de baixo escalão gritando humilhando coisas que eu não vejo ele fazer com os detentos Ricardo quando você fala que viu e ouviu ele humilhar outros agentes você lembra o nome do agente que tipo de tratamento foi dispensado porque você está apontando um fato esse fato fica muito muito subjetivo quando você não fala o nome o dia o local o horário você tem como pelo menos trazer algumas referências eu posso fazer uma referência sobre o agente penitenciário Denis no qual o mesmo se voltou para P1 e chamou o agente Denis de jumento no caso ele perguntou quantos testemunhas você quer para ir na minha sala conversar comigo e ele disse que ele disse a seguinte frase eu só para mim para mim estar na sua sala só me basta um aí foi onde ele começou com palavras de baixo escalão a ofender o agente Denis que assim se fez Denis é o Denis Wellington de Souza positivo mas eu e o fato aconteceu onde na portaria 1 de qual unidade na unidade de Itajubá de Itajubá que tipo de palavras de baixo escalão ele utilizava em desfavor do agente Denis jumento desgraçado vocês vão sair daqui presos você lembra a data disso o mês a data em si eu não me recordo mas eu tenho aproximadamente o mês não chega a ser nem um mês direito eu tenho um boletim de ocorrência feito contra o diretor Rodney Dantas Pinto o senhor tem cópia dele tenho eu só como eu estava em conversa com o deputado Grilo e só agora na parte da manhã eu fui informado que tinha que ser trago por pendrive então toda a minha documentação se encontra aqui mas eu estou disposto a deixar todas as cópias aqui nós tiramos cópia já está aí a documentação? está aqui está no meu celular eu vou ler para os senhores está joia? eu tenho que fazer uma audiência só para discutir a capacitação de diretor posso falar o senhor deputado? o senhor está com a palavra obrigado compareceu no centro de registro de ocorrência os solicitantes em pauta relatando que o agente penitenciário que são agentes penitenciários e foram transferidos da cidade de Pousa Alegre para Itajubá devido a um processo judicial que está sendo movido contra os agentes e que desde a chegada a esse presídio os mesmos estão sendo hostilizados ameaçados perseguidos pelo diretor Rodney Dantas Pinto onde o mesmo a todo tempo vem demonstrando desafeto contra os agentes e ainda ostenta para ostenta outros agentes a não manter conversa com os mesmos e que também desde a chegada ficam isolados nas guaritas coisas que podem ser comprovadas simplesmente pela documentação do mês de março mas coisa que acontece há sete meses um plantão eu sou G2 o Luciano que ali se encontra no outro plantão é G3 e assim vice-versa isolados na guarita que através da ordem do diretor Rodney Dantas os mesmos só devem trabalhar nas guaritas e não em outros postos ou repartição alegam que na data de dia 4 de 2 de 2019 o agente Vasconcelos ao assumir seu posto na portaria 01 foi chamado pelo agente a guiar e mandou a mando do diretor para uma conversa onde o diretor disse ao agente Vasconcelos o seguinte dizer fala para aqueles da sua laia que eu tenho uma reunião agendada com o promotor Ricardo Linares na cidade de Pousa Alegre Minas Gerais e que vou posso falar o palavrão e que vou foder com a vida de vocês e que até as 17 horas todos vocês sairão daqui presos e exonerados quem proferiu isso? o senhor diretor geral Rodney Dantas Pinto ok mais alguma coisa? eu gostaria de relatar o fato que eu abordei aqui no início que foi o único no estado para quem não me conhece eu sou o único funcionário público que fiquei sem salário esse mês e eu acredito que sou o único funcionário público do estado que fiquei sem salário por parte de é até difícil um pouco de falar porque eu penso muito na minha filha nesse momento mas por parte de perseguição e que veio aí estar me punindo a mim e a minha família porque só Deus sabe que eu estou passando esse mês por que você ficou sem salário? explica eu fiquei sem salário porque segundo o RH do presídio de Itajubá eu mandei a minha folha assinada em branco ou seja eu não assinei ela até aí ok digamos que isso realmente aconteceu coisa que eu acredito que não aconteceu mas somos seres humanos e somos falhos e estamos aqui para reconhecer que podemos ser errados correto? esta folha é uma folha de despacho do RH por parte da assistente Tainá para o diretor Tiago e para o diretor Rodney diretor Tiago que é o diretor de RH lembrando a todos e o diretor Rodney Dantas Pinto que é o diretor geral o mesmo despacha a folha mas lembrando que antes disso a folha passa pela mão da sua secretária Eliandra e a mesma encaminha ao diretor geral Rodney Dantas Pinto e o mesmo despacha com o seguinte dizer visto que o servidor orientado quanto ao a letra dele está meio difícil mas enviar o RH conforme consta aferir possibilidade da aplicação da falta ou seja aferir possibilidade da aplicação da falta eu tenho aqui senhores relatos do livro da portaria 2 até porque eu pedi o acesso a minha biometria apesar de todos bater tanto na entrada quanto na saída o diretor Tiago do RH me falou que somente agora eu fui ter conhecimento que o ponto de biometria não funciona apesar de ele bater tanto na entrada quanto na saída todos assim o fazem e apesar também da assistência administrativa a Tainá colocar um pendrive todos os meses lá no acesso a biometria se está estragado eu não sei porque coloca um pendrive lá senhor Ricardo o senhor comunicou isso já formalmente por escrito o não recebimento positivo inclusive no dia 13 do no dia 13 do do mês 5 agora eu como o diretor Tiago e a assistente administrativa Tainá se encontrava de fogo eu mandei um whatsapp diretamente para o diretor Rodney Dantas Pinto onde o mesmo leu e se tornou omisso sendo que ele já sabia do meu caso e simplesmente não respondeu não vou perguntar para o senhor novamente o senhor fez documento por escrito comunicando que não havia recebido e que houve uma falha que você trabalhou solicitando o seu pagamento você fez isso por escrito tanto para a assistente administrativa Tainá quanto para o setor de pagamento quanto para a corregidoria quanto para a ouvidoria para o senhor sargento Rodrigues para o senhor assessor senhor Gilberto para o sindicato para o senhor subsecretário Rodrigo e comuniquei por meio desses a todos que dependam desse dinheiro não somente para trabalhar que dependam desse dinheiro não somente para meu sustento mas que dependam também desse dinheiro para meu sustento da minha filha e sustento da minha esposa que assim se torna dependente de mim gostaria de dizer aos senhores também que ficou insuportável trabalhar dentro daquele presídio de Itajubá eu e os cinco agentes que assim viemos de Poza Alegre e assim como o Bruno que se encontra aqui do meu lado que veio do presídio de São Lourenço de forma arbitária e por parte do senhor diretor Rodin Dantas Pino nós estamos com medo de trabalhar naquele presídio pois ele já se tornou capaz de mostrar que ele é capaz de tudo para assim de alguma forma estar nos prejudicando eu deixo bem claro aqui aos senhores que eu tenho medo de ir trabalhar eu quando eu saio para ir almoçar eu passei a levar todo o material que assim eu dou a entrada no presídio eu levo minha gandola eu levo meu casaco eu levo tudo eu não tenho armário dentro do presídio de Itajubá até porque está me resguardando após eu ter exposto toda essa situação que assim aconteceu comigo e com meus mais colegas que ali se encontram há dois plantões atrás ele pediu para que os coordenadores nos descessem das guaritas depois de sete meses tirando muralha um plantão na G2 e outro plantão na G3 assim como todos que vieram de Pousa Alegre ele ele resolveu nos descer coisa que eu achei muito estranha pois eu já teria comunicado o coordenador tanto verbalmente como comunicado interno pedindo a nossa descida para estar trabalhando em outros postos até porque nos encontramos eu no caso me encontro em período probatório e eu acredito que um agente penitenciário não é só feito só para tirar a guarita ele tem que saber que ele pode estar sendo utilizado na escolta ele tem que saber que ele pode estar sendo utilizado dentro do pavilhão como assim como função de toda agente penitenciário e sem falar que ficar 12 horas isolado na guarita algo que é totalmente contrário contra o RENP porque o próprio RENP recomenda-se durante o plantão a troca dos agentes que ali estão escalados gostaria também de comunicar aos senhores que o senhor diretor Rodney Dantas Pinto tirou e eu tenho tudo isso aqui comunicado as cadeiras da guarita ele colocou banquetas altas sem encosto agora imagina os senhores passarem 12 horas numa banqueta alta sem encosto e tomando sol e chuva porque até os lençóis que cobriam ocultavam a luz solar sem tirar a visibilidade nenhuma do agente que ali se encontrava ele a retirou e colocou e as mesas também gostaria de lembrar que ele tirou todas as mesas da guarita ou seja se você vai levar uma fruta alguma coisa você tem que estar colocando essa fruta ou esse pão ou seu casaco sua guandola tudo no chão tudo no chão e senhores no demais é isso que eu tenho para passar previamente gostaria de deixar bem claro que assim como eu existe vários ali dentro de Itajubá mas que no momento se encontram com medo com medo de depor mas que se os senhores fizerem a presença lá e chamar agente penitenciário um por um eu quando eu peço encarecidamente dessa forma é porque há sete meses que eu estou ali ontem mesmo teve a presença da corredoria lá eu até achei que fosse para apurar algo sobre os casos aqui que estão sendo relatados hoje mas eles são chamados à sala do diretor o diretor conversa com eles depois eles apresentam a unidade para o que ali se tornam convidado e para ser sincero eu tenho que também ser honesto que é uma unidade muito bonita uma unidade muito organizada porém que ali rola muito assédio e não só comigo mas com todos os agentes penitenciários que ali se fazem parte daquela unidade para estar trabalhando ok e só para concluir deputado sargento rodríguez quando eu falo sobre essa questão é porque eu já vi as autoridades chegam lá conversam com o diretor rod depois ele mostra a cadeia bonita que ele tem mostra os departamentos mas eu nunca vi ninguém chegar lá e perguntar assim você faz o que aqui qual que é a sua função a sua gente penitenciária você gosta de trabalhar aqui você já foi oprimido aqui e sendo que o estado inteiro o estado inteiro sabe porque não é de hoje eu não sou o primeiro o senhor sabe disso que eu não sou o primeiro a estar relatando os assédios tanto moral quanto sexual do 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 diretor rogene d'antos e mas é uma coisa que tem se tornado omissa parece que ninguém pode apurar não tem ninguém para apurar e é uma coisa uma situação que essa última que aconteceu comigo que me fez estar aqui hoje é porque eu olhei para minha filha preocupado de onde eu ia tirar o sustento dela de onde eu ia tirar a fralda e o leite dela esse mês e eu pensei comigo mesmo ou eu faço uma coisa agora ou vou ter que me calar para sempre no mais é só isso que eu tenho que agradecer gostaria de agradecer ao senhor pessoalmente que foi uma pessoa que me ajudou bastante gostaria de agradecer ao sindicato e gostaria de agradecer a todos os deputados aqui presentes obrigado ricardo vamos passar a palavra ao bruno de oliveira reis eu estou disponibilizando dez minutos mas vocês estão passando os dez minutos eu gostaria de mais objetividade ainda porque são muitas pessoas para serem ouvidas bruno de oliveira reis o senhor tem a palavra agente penitenciário em São Lourenço não é isso puxa o microfone para perto de você mais próximo eu era agente penitenciário o senhor tem a palavra esclarecendo eu era agente penitenciário em São Lourenço e no dia 20 de 11 de 2018 fui transferido por intermédio de Rodney Dantas Pinto para o presídio de Itajubá vou esclarecer para os senhores para ser bem sucinto vou esclarecer para os senhores o do porquê da minha da minha da minha remoção sem observância de nenhum critério sem observância de nenhuma documentação ou processo como vocês podem observar acho que não está não está no telão ainda como vocês podem observar no telão esses são a autorização para a entrada de material de artesanato em cela artesanato em cela do presídio de São Lourenço se vocês puxarem até o final vocês vão conferir que possui 143 presos que fazem utilização que recebe podem receber material de artesanato para fabricar os artesanatos dentro de cela e em prol disso recebem remissão remissão essa que é dada de uma forma habitária porque não possui produção desses materiais dentro de cela o São Lourenço ele utiliza do pretexto da cidade ser um polo turístico para abrir esse precedente de fabricação de artesanato dentro de cela para fim de remissão de pena esses presos que os senhores estão vendo com as indicações eu não posso dizer para os senhores se tem alguma facilitação se tem algum algum remuneração pecuniária para os diretores mas o meu tempo de um ano e oito meses que me fiz presente no presídio de São Lourenço constatei que esses presos eles ganham remissão por esse por artesanato dentro de cela apesar de não produzir e não ter expressão econômica eles ainda possuem todos os outros direitos todas as outras formas de remissão são todas agravadas em cima desse dessa forma de remissão elas são somatórias no caso elas são somatórias em cima dessa também que ferramentas eles têm à disposição deles no interior da cela agulhas agulhas de crochê linhas palitos papéis diversos diversos modelos de papéis só que essas linhas essas agulhas são usadas para cavar fundo de cela como a gente já já vimos comunicado aos diretores de segurança as linhas as linhas desse artesanato desse artesanato devido à estrutura do presídio de São Lourenço elas são utilizadas para facilitar o tráfico de ilícitos se vocês puxarem a câmera do presídio de São Lourenço vocês vão ver as câmeras de segurança vocês vão ver o movimento que os presos fazem com essas linhas de artesanato se vocês puxarem também as mesmas o que eles fazem eles passam a linha de uma cela para outra devido à estrutura do presídio certo e por essas linhas eles passam celulares eles passam drogas eles passam isso já foi detectado pelos agentes sim inúmeras vezes foi registrado em livro livro de ocorrência não foi passado para os diretores e os presos tomarem providência e os meus se manteram omissos foram feitas as ocorrências não senhor não por questão do quem é o diretor os diretores os diretores de cachambu não senhor são referentes ao presídio de São Lourenço aliás São Lourenço desculpa São Lourenço Rafael Barbosa Ribeiro e o diretor de segurança Daniel Mendes David de Souza foi passado também na última ocorrência que teve de rebelião no bloco C um dos presos foi alvejado no olho por um tiro de polietileno levando ele a perca de 50% da visão disparo esse que foi cometido por um dos agentes concursados o preso acionou deu erroneamente o nome de um dos agentes contratados para como o disparador quem veio fazer o disparo só que eu era no dia dessa rebelião eu estava na porta da bloco da cela C4 onde eu visualmente vi quem foi o agente que deu o disparo e ao questionar por mim ter questionado esses fatos já tinha me gerado denúncia já tinha me gerado ameaças de ser removido por mim questionar os fatos de por que deles ter dado continuidade no processo sendo que o nome da pessoa não era o de real de autoria do disparo o Daniel diretor de segurança se referiu a mim dizendo que se eu não quisesse ter a mesma o mesmo destino dele era que para deixar-se com eles que eles iriam apurar e definir quem era realmente a pessoa do disparo relembro aos senhores que devido a esses questionamentos e a minha imparcialidade aos fatos só que eu não coloquei isso nada por escrito eu questionei eles verbalmente sobre isso no dia 20 de 11 publicou de 20 de 11 de 2018 publicou a minha remoção para o presídio de Itajubá onde eu me apresentei dia 17 por então diretor Roger Dantas Pinto que o mesmo referiu-se a mim dizendo que para agradar os diretores de segurança e o diretor geral do presídio de São Lourenço ele me transferiu para o presídio de Itajubá sendo que quando ele agrada alguém ele não pode agradar as outras pessoas ele disse isso quando? no dia 17 do 12 de 2018 no dia da minha apresentação no dia que eu me apresentei no presídio ele disse isso para quem? para mim sendo que estavam presentes o diretor de administrativo Tiago e o diretor de produção o diretor de produção Leandro e o diretor Leandro referente a produção e você foi transferido e eu fui transferido só que aí não não termina com isso senhor no dia 28 do 3 do 19 chegou a minha pasta funcional pasta funcional essa que chegou após 120 dias para ser mais exato 128 dias sem os documentos nenhum documento meu referente às minhas avaliações nenhum documento meu referente a qualquer a qualquer comunicado que eu tenha dado ou tenha sofrido e nenhum documento referente a minha movimentação não teve processo eu não tive ciência da motivação da minha remoção e num dia em que eu estava de 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 P1 no presídio de Itajubá Rodney Dantas Pinto eu não posso dizer para os senhores se ele estava sobre efeito de álcool no dia ou não eu não posso afirmar estou vendo ali que você protocolou um pedido para que pudesse fundamentar sim a resposta a isso exatamente e o que foi informado a resposta até hoje eu não tenho a resposta disso até hoje eu não tenho o do porquê da minha remoção não tenho ciência e a remoção ele te deu um ofício para você apresentar lá na outra unidade negativo nenhum documento então como é que foi a remoção foi publicado só no IOF eu tive a ciência publicada no IOF diário oficial na página 17 do dia 20 do 11 de 18 então foi publicado foi publicada a minha remoção mas você não recebeu nenhum ofício de apresentação e não foi não houve nenhum tipo de não mas eu não recebi e na publicação falava qual o fundamento da transferência negativo baseado em qual artigo qual lei negativo não não se torna os baseios em lei sim mas fundamentos para a minha remoção não eu atento os senhores um fato curioso é que eu não expus aqui a minha a minha folha de remoção mas eu tenho ela aqui possuem dois atos mil subsequentes um ato transferindo Bruno de Oliveira Reis o presídio de Itajubá e o ato logo após subsequente transferindo Bruno de Oliveira Reis o presídio de Itajubá isso na mesma folha se pegar eu posso comprovar o senhor tem quantos anos de serviço eu tenho dois anos dois anos e dois meses e o senhor já havia sofrido qualquer outra punição disciplinar tinha sofrido alguma sindicância negativo nada nada ok pode continuar sendo que eu fui colocado no posto da P1 e eu não sei dizer para os senhores é precisamente o dia mas o Rodney Dantas Pinto após eu no dia da minha apresentação ter esclarecido para ele que eu tinha um dependente Arthur Miguel de Souza Reis que é meu filho e ele frequenta a PAI em São Lourenço sob dois SIDES o mesmo passou por mim e referiu-se dizendo para filho de retardado para filho de idiota retardado é eu nesse momento pedir para o coordenador do dia me tirar do posto da P1 porque eu não me encontrava em condições mentais de ficar naquele posto sendo que eu permaneci armado como foi feito quando o diretor Rodney Dantas disse isso para você tinha alguém posto ouviu alguém ouviu não senhor você lembra a data disse que local foi feito lembro senhor o local a data eu teria que pegar o livro porque foi um dos últimos plantões meu foi na verdade foi o último plantão meu na P1 que eu tirei armado na P1 o senhor lembra o mês o senhor o mês o senhor lembra o mês foi no mês no mês 3 se eu não me engano certo e qual local ocorreu isso foi próxima entrada da portaria IP2 em Itajubá em Itajubá ok pode continuar e por favor pode caminhar para a conclusão da sua fala no dia quero lembrar os senhores também que no dia 26 do 2019 eu entreguei um pedido de auxílio de custos porque devido a minha remoção eu faço o direito sendo previsto no 522 do estatuto do servidor para remoções a ex-ofício dinheiro esse que eu iria utilizar para poder fazer arcar com as minhas mudanças para mais próximo do presídio dinheiro esse que não foi pago até hoje de acordo com a Tainá e com o diretor de RH Tiago esse documento não foi enviado até hoje apresentado dia 26 do 2 ele não foi enviado até hoje até hoje se faz presente na unidade no dia no dia 3 do 4 do 19 depois de me ter tido a falta de meus documentos tido a ciência da falta do documento na minha pasta funcional no dia 3 do 4 o diretor então diretor geral Rogine Dantas Pito me chamou para uma reunião em sua sala reunião essa que passei ao meu advogado e ele me orientou a que não comparecesse eu ao chegar na porta da sua da sua da sua sala referi-me a ele dizendo que por orientação de meu advogado eu não iria participar eu não iria participar da reunião que ele havia pedido eu irei ler para os senhores aqui a forma a qual ele se dirigiu a mim depois que eu o informei dessa recomendação se referiu a mim dizendo que se lasque seu advogado que se lasque a sua recomendação eu quero saber dessa sua putaria de ficar enchendo o saco do meu RH após eu ouvir isso dele eu disse para ele que eu estava me sentindo pressionado e acuado com as suas atitudes e que não iria participar da reunião o mesmo levantou-se gritando dizendo desculpe eu fazer uma retificação o ator bateu em sua mesa levantou-se gritando disse essa recomendação vai te mandar embora eu vou te demitir você vai perder o emprego eu vou te prejudicar em seu probatório quando é que ele falou isso o senhor lembra o local a data ele falou isso para mim dentro do seu gabinete eu estava na porta do seu gabinete ele referiu-se a mim gritando dessa forma isso foi na data 3 de 4 de 2019 às 8h30 da manhã e não e não satisfeito com isso o mesmo ainda me perseguiu dizendo referindo essas mesmas palavras sendo o sendo o agente Denis testemunha auditiva do que ele referiu-se a mim dizendo sendo que o Denis ainda estava em aproximadamente uns 20 metros de distância demonstrando a altitude a qual ele gritou comigo e venho ressaltar para os senhores que eu junto com o pessoal que é do presídio de Pouso Alegre somos isolados na guarita somos hostilizados no presídio de Itajubá nós nos sentimos estritamente temerosos em relação ao que ele pode vir fazer porque como os senhores mesmos podem ver essa influência que ele possui aqui em cima com esse dito poder que ele tem que ele diz ter eu me sinto temeroso em relação ao meu processo a minha a minha estadia no presídio de Itajubá porque se ele é capaz de abafar tantas acusações se ele é capaz de abafar tantos inquéritos o que proíbe ele de me prejudicar e me demitir no meu estado probatório tendo em vista que eu ainda possuo mais ou menos um ano ainda para poder cumprir e teria que cumprir mais um ano sobre ameaças dele no presídio de Itajubá não sou eu como os outros colegas meus que respondem a outros processos será que eles vão ter que passar mais um ano sobre ameaça de serem presos de serem tratados como que nem bandidos de serem destratados como pessoas eu estou hoje no presídio de Itajubá com um custo de aproximadamente 650 reais só para ir trabalhar sendo que no presídio de São Lourenço a qual eu tive nota a qual eu tive é meu direito de permanecer é direito adquirido meu de permanecer por classificação em concurso ficava a 6 km de minha residência lembro senhores que o meu filho ele possui crises e no presídio de São Lourenço já me foi possível sair de serviço e socorrer ao meu menino nas crises mais pesadas que ele teve e levar ele para o hospital em Itajubá eu dependo do meu do meu vizinho eu dependo do meu vizinho aí por me questionar esses fatos da falsa alegação de remissão e pela e pela e por julgar erroneamente um dos nossos colegas que é contratado que foi removido também para Pousa Alegre pelo diretor Rogério Dantas Pinto para que ele respondesse esse disparo em Pousa Alegre a conveniência dos diretores de São Lourenço a conveniência e outra coisa relembro dos senhores que eles eram cientes de minha situação tendo o próprio diretor Barbosa peticionado vantagem a minha pessoa frente a unidade de ensino faculdade de São Lourenço a qual faço direito e estou no terceiro no terceiro período ou seja não é o fato que eles desconheciam fizeram pensando e manter o seu cargo emissão essa que eles alegam aqui em benefício dos presos mas também para eludibriar a CEAP porque eles mandam essa produção deles tudo para a CEAP eles fazem um relatório disso tudo para a CEAP para poder manter o cargo deles para poder manter a nota deles para poder manter um ilusório da sua gerência para concluir para concluir senhor Bruno já já tem 20 minutos já concluir por favor e para esmanter o cargo deles eles são capazes de prejudicar pais de famílias pessoas honestas de uma forma que chega até a ser cometida em cima de seus próprios dependentes acima de crianças acima de pessoas que não tem nada a ver com a situação nem mesmo com o meu emprego só simplesmente dependentes eu gostaria que fosse revisto a índole dessas pessoas como que deve ser feita a gerência de um presídio se não estamos ali para lidar com pessoas então coloque uma máquina para fazer o serviço nosso que nós fazemos obrigado senhor Bruno de Oliveira Reis presidente você vai passar agora a palavra aos representantes sindicatos mas eu vou dar mais um ajuste na fala dos senhores como quem faz a denúncia são as pessoas que estão denunciando e os senhores não precisam repetir as denúncias até porque elas são gravíssimas os senhores exporão de até cinco minutos para intervenção com a palavra o senhor Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais o senhor tem a palavra deputado Sargento Rodrigues mais uma vez muito obrigado pelo convite nem pela essa audiência pública mas a gente está aqui primeiramente quero parabenizar todos aqui presentes principalmente as meninas mesmo pela postura as agentes eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas tratam as pessoas na comissão de forma uniforme as meninas os meninos eu já tive a oportunidade de dar um puxão de orelha a uma delegada de polícia aqui que estava utilizando seu veículo e ela falava que os detetives que estavam à disposição delas os meninos me levaram ali no shopping sempre recordo esse negócio de meus meninos para parabenizar os agentes pela atitude eu acho que é louvável quando eu vejo agente feminino fazendo essa atitude vocês estão de parabéns e eu lembrar Bruno o que o senhor relata aqui é o que nós vivemos aqui há anos ano passado nós tivemos várias audiências públicas a respeito do assédio moral e até hoje nada foi feito ao contrário nós tivemos diretores que foram de ser daqui que teve subiu o fute de cargo é o caso do do Adenilson lá de Tio Alpotone ele deu hoje referência sem contar os casos que nós tivemos aqui do pessoal lá de Nova Serrana que foram punidos os contratados e o efetivo ele foi para a secretaria então há meses que nós temos que cobrar nós temos que começar a cobrar disso aí porque eu estou com medo eu vou voltar na palavra do Adelio Grilo nós temos que calçar esses meninos para que eles não sejam perseguidos que serão covardemente que o que essa secretaria sabe fazer é punir então o que nós temos que fazer primeiramente calçar eles segundo cobrar da secretaria e pedir que eles venham porque eu acho que é uma falta de respeito não tem um representante aqui só vem não tem representantes não veio o secretário os representantes estão aqui mas olha vocês não mencionaram o Rodrigo Machado não está aqui o secretário não está aqui aí manda o representante por que eles vão põe a cara e vem para ouvir todas essas delongues que nós estamos ouvindo aqui então eu acho que nós estamos vivendo uma situação nós temos que dar um basto e aí está na hora não só das entidades e da própria categoria tomar a atitude desse pessoal que não dá mais para conviver com isso esse assédio de moral já tem quantos anos senhor Rodrigues e covardemente aquela menina que relatou aquele negócio que ela estava fazendo a sua necessidade no balde ela foi covardemente mandada embora o diretor não teve punição até quando nós vamos ficar nessa situação eu acho que está na hora da gente cobrar com mais com mais com mais determinação com mais com mais venência da secretaria para que isso não venha a acontecer esse assédio de moral já está longe demais e eu espero que na próxima que eles sejam convocados que venham a compareça para estar está dando uma satisfação e um parecer dessas denúncias porque para o sistema eu acho o que vem a acontecer nós estamos com um assédio de moral eu acho que a questão é até de cadeia gente tem um assédio de moral que é absurdo demais então é preciso que se tome uma decisão é preciso que se faça alguma coisa mas com com muita determinância o sr. Rodrigo e com muita venência porque vamos parar com isso o ano passado nós presidimos aqui uma círculo e até hoje nós não vimos punição eu vi fui diretores sendo hoje referência então eu acho que na hora de parar com isso e quero parabenizar a todos vocês viu Bruno pode ficar tranquilo que não é você não é outro nós não podemos deixar você sozinho com a nossa entidade aqui eu conversei com o James comigo você pode contar com a nossa entidade então no que você precisar nós estamos à disposição e não se abate com isso não acho que o homem que põe a cara ele sempre mostra o caráter que ele tem então parabéns a vocês e todos vocês pela presença agradecemos o senhor agradecemos o senhor ronan rodrigues quero informar o senhor que quanto ao senhor adenilson ele já está convocado e nós vamos trazê-lo aqui em audiência pública e inclusive nós vamos convidar de novo o sindasp a masp a união né a união mineira dos agentes vamos convidar porque o senhor realmente né esse moço era protegido de um deputado inclusive bandido que passou aqui pela assembleia mais conhecido como deputado cabo júlio foi ele que conseguiu a nomeação desse cidadão lá você vê que não é muito bom de padrinho né o padrinho dele hoje o preso e há poucos dias agora está andando de tornozeleira e era o moço que era o padrinho dele no governo do PT agora pasme é o governo Romeu Zema assumir e continuar com essas mesmas figuras à frente da direção então é pra vocês terem a ideia que as críticas aqui não vão só apenas para a questão lá no executivo não e eu não tenho receio nenhum de fazer crítica né infelizmente parte da classe da segurança pública elegeu esse cidadão e depois né de muito enrolar a justiça e muita procrastinação com centenas de recursos eles conseguiram conseguiram fazer a condenação dele ele cumpriu aqui um ano de pena aqui no batalhão do bombeiro que deveria pra penitenciária eu até comuniquei isso ao juiz da execução aqui de Belo Horizonte mas apenas comuniquei né eu não sou juiz juiz é que determina e nós vamos trazê-lo aqui de volta né até porque o protegido dele hoje está também na mesma situação dos demais presos vamos trazer o senhor Denilson aqui só que desta vez o senhor pode ficar tranquilo senhor Ronan eu estive olhando aqui nós vamos ter que convocar o senhor Gustavo Henrique Tostes e o senhor Rodrigo Machado de Andrade vamos convocar porque eles estão muito distantes da realidade e em face exatamente desses números e inúmeras denúncias sem uma tomada de providência sem colocar pessoas com 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 imparcialidade com seriedade para apurar essas denúncias e tomar as medidas efetivas e com a rapidez que o caso requer não tem outra não tem outra situação não a princípio nós vamos convocar os dois se não houver uma solução convocamos o secretário mas a princípio vamos convocar o Gustavo Henrique Tostes que é o secretário adjunto prisional e o Rodrigo Machado de Andrade que é o subsecretário convocar os dois aqui quem sabe convocando os dois eles se mexem na cadeira e tomam a solução porque essas informações aqui que o senhor Rodney Dantas tem costa larga que é protegida aqui em cima ela tem que acabar porque as denúncias são gravíssimas e não é apenas uma denúncia vindo de uma pessoa vem do presídio de Caxambu vem do presídio de Itajubá vem de São Lourenço ou seja não é possível questão de agente penitenciário e as agentes femininas estão aqui criando toda uma e conversava aqui com o deputado Alegria ele também teve a mesma impressão o que a gente percebe claramente mais do que e olha que o deputado Alegria chegou agora é nesse mandato enquanto deputado mas a gente percebe claramente que falta muita capacitação para os diretores do sistema prisional é impressionante como são colocados de forma atabalhoada como diretor um dos requerimentos que a gente vai pedir aqui a consultoria é para que o secretário nomeie imediatamente uma uma agente feminina como diretora lá do diretora geral ou pelo menos uma diretora de segurança para o presídio de Caxambuque pelo menos uma diretora de segurança que terá contato direto com elas na hora de bater sela de conferir e acompanhar as necessidades mais específicas da agente feminina são coisas tão lógicas tão óbvias né deputado Alegria que a gente fica imaginando o que esse pessoal da secretária de administração está fazendo que não consegue enxergar o óbvio o óbvio de denúncias gravíssimas o óbvio que deveria ter pelo menos uma diretora lá e aí for escolher exatamente um cidadão com a classificação no concurso bem aquém daquela que deveria ser escolhida passar a palavra ao senhor Jamerson Souza Dias que também disparará de cinco minutos para sua intervenção quero cumprimentar a todos aqui presentes os agentes penitenciários e o pessoal que veio da secretaria me perdoem não citar ou não por não saber na pessoa aqui do presidente da comissão sargento Rodrigues quero cumprimentar também o deputado Eli e dizer que essa comissão sempre prestou excelentes serviços para a segurança pública e principalmente para o sistema prisional eu acho que não existe uma categoria que tem mais audiências públicas para tratar das suas mazelas do que o sistema prisional o que foi relatado aqui por esses agentes infelizmente são situações recorrentes em diversas unidades prisionais hoje no estado de Minas Gerais e eu gostaria que os agentes que estão aí em casa ou que vão assistir esse vídeo depois que pegasse o exemplo dessas pessoas e saísse da sombra do medo e denunciasse porque essas práticas aqui elas são recorrentes eu quero lembrar aqui que na audiência pública que teve a presença do secretário de segurança pública do superintendente Rodrigo Machado esse presidente aqui relatou essa situação dos assédios morais e principalmente usando de meios de remoção de isolamento de mudança de equipe para punir os agentes penitenciários então se o pessoal recuperar aí o vídeo dessa audiência vai ver que o que foi dito aqui é exatamente o que essas pessoas relataram e para o nosso grande espanto é que essas coisas elas não mudam para punir o agente penitenciário o estado ele move-se numa velocidade incrível basta uma canetada de um diretor e toda a vida de um agente penitenciário é desestruturada agora para punir uma pessoa com desvio de conduta que está numa gestão é preciso mover ministério público é preciso mover parlamentares gente isso é um absurdo isso tem que acabar no sistema prisional não adianta ter uma corredoria ter um NUCAD ter um sistema de correção que visa punir somente o agente penitenciário a última agora e talvez por essa minha fala eu vou lá no NUCAD depor virou moda agora chamar pessoas para depor no NUCAD por comentários no facebook isso tudo acontecendo lá em Itajubá em Caxambu nós estamos perdendo tempo e pessoas perdendo saúde perdendo família perdendo a sua dignidade com essas atitudes debaixo do nosso nariz e eu não me espanto aqui presidente do que as agentes os agentes relataram o que o diretor pegar a comunicação que eles fizeram de uma ação que era para ser em sigilo e mostrar para esses próprios agentes isso é comum no sistema prisional o agente faz a denúncia ele pede ajuda e de repente ele é chamado na sala do diretor e o diretor mostra a denúncia para ele perguntando se ele não quer acrescentar mais alguma coisa aonde está a lisura nisso os agentes vão recorrer a quem porque se dentro de um processo legal instituído eles têm esse tipo de falha é concedente está sendo conivente e o sistema prisional vai adoecendo as pessoas sobre o requerimento que foi feito na mesa com relação de colocar uma diretora feminina eu estava conversando com um colega para sugerir para sugerir que seja colocado lá uma diretora feminina gente eu quero saber que aonde está a administração prisional que desconhece a LEP quando ela fala que um presídio feminino tem que ser dirigido por uma servidora feminina isso aqui é um absurdo é vergonhoso para a administração prisional você desconhecer a própria legislação que nos rege agora se eles atropelam a norma dessa forma imagina só sargento rodrigues o que não tem sido feito com os agentes penitenciários então aqui eu deixo uma convocação aos agentes não se calem não se atemorizem tragam as suas denúncias vamos corrigir o sistema prisional ninguém pode estar acima da lei eu disse que ninguém pode estar sargento rodrigues porque no sistema prisional o que nós percebemos ou que deixam transparecer que existem pessoas que estão acima da lei e causando esse mal todo as famílias dos agentes penitenciários então essas minhas considerações e dizer que é lamentável é triste ver o sistema prisional da forma que está e na próxima audiência pública eu espero sim não que a presença dos nobres colegas aqui não sejam prestigiadas mas o secretário e o subsecretário eles são responsáveis pela pasta eles precisam ouvir o que os agentes penitenciários tem a dizer e não pelas suas assessorias que vão levar a coisa em chuta ou de qualquer forma mas diante dos agentes tem que ter coragem só bater no peito e falar que é o 0-1 é o 0-2 isso é muito fácil tem que pegar a cadeira e fazer funcionar da forma que tem a favor do sistema prisional e não existe humanidade no sistema prisional sem humanização do tratamento com o agente penitenciário hoje nós estamos discutindo isso comissões diversas aí já discutiram humanização do sistema prisional para o preso e nós estamos dizendo precisamos humanizar o sistema prisional para os agentes é inacreditável as atrocidades que nós assistimos recentemente eu tive a infelicidade de ouvir de um diretor de unidade prisional por exemplo que um agente que trabalha na escolta que ele trabalha no JETAP ele deveria ter um cartão de crédito para viajar porque o estado não tinha condições de pagar diária e que o mínimo que um agente penitenciário deveria ter para trabalhar na escolta é um cartão de crédito para bancar o estado isso é inacreditável mas essas pessoas continuam aí elas continuam nas direções das unidades prisionais agora o agente penitenciário com seu salário defasado recebendo parcelado sem dignidade no trabalho ainda vai dispor do seu recurso financeiro para bancar a escolta de estado para o diretor ficar bem com a secretaria gente onde nós estamos vamos moralizar isso vamos fazer a coisa funcionar e isso já deveria ter sido feito há muito tempo para concluir James e nós esperamos sargento Rodrigues até porque essa não vai ser a primeira audiência para tratar disso nem a última e nem a última eu espero que agora desencadeie diversas e que esses assediadores sejam obrigados a mostrar a cara aqui porque é muito fácil assediar um agente penitenciário dentro do gabinete trazer um agente e falar assim olha está aqui o meu diretor de segurança o meu diretor de junta eles são as minhas testemunhas e o que eles falam ali são lei é muito fácil assediar lá no gabinete eu quero vir aqui assediar os agentes penitenciários muito obrigado bom aqui se assediar aqui e se constituir crime pode ter certeza que sai daqui preso se constituir crime aqui na presença da comissão sai daqui preso não vão porque são covardes aqui nós não pensamos duas vezes em tomar as ações legais não quem quer passar a mão na cabeça de servidor ou de agente público ou político que não queira cumprir a lei não é essa comissão não essa comissão tem tido uma postura absolutamente de lisura no trato das demandas que são aqui encaminhadas daniel anunciação do santos diretor executivo do sindicato dos agentes de segurança representando o senhor adeilton de sosa rocha também disparado de 5 minutos queria cumprimentar a mesa o presidente sargento rodrigues o deputado elio andrade também o leo portela e dizer só um segundo daniel hoje o que nós temos no sistema prisional corrigedoria ouvidoria qual que é o órgão correcional do sistema prisional núcleo de correção no CAD núcleo de correção quem é responsável quem é a autoridade é o senhor mesmo então é o senhor que é o responsável pela correção então ficou ficou bem mais fácil núcleo de o senhor poderia usar o microfone por favor só para dizer aqui para ficar nas nossas qual que é a denominação hoje hoje se chama núcleo de correção administrativa ok meu nome é Carlos Henrique e eu que estou à frente da corrigedoria há um pouco mais de um ano núcleo de correção administrativa sim é só porque a consultora está formulando um requerido ok obrigado é do sistema prisional Daniel anunciação do Santos eu queria primeiramente estar aqui parabenizando essa comissão porque nós estamos vendo uma comissão aqui de segurança pública com uma outra cara com outro viés porque nós tínhamos uma comissão antes que tinha um deputado que realmente colocava o pé e apadrinhava alguns diretores assediadores e aí a gente queria trazer a memória que o maior índice de absenteísmo dos servidores prisionais é devido a questão de assédio moral e quando a gente vê essas imagens que foram passadas aqui nós estamos falando de que? de assédio moral? de direitos humanos? como é que um servidor vai poder ressocializar ou fazer o seu trabalho de ressocialização trabalhando da forma precária com que está trabalhando ali não trazendo segurança aonde as agentes femininas terem que olhar 28 28 detentas numa oficina numa suposta oficina com tesoura com materiais cortantes aonde o diretor de uma unidade prisional não se preocupa nem sequer com a segurança das servidoras agora o que a gente deveria trazer aqui nós temos um diretor referência lá em Tanjubá que desde setembro de 2016 tem tido denúncias com relação a ele ele funciona lá como uma espécie de senhor feudal onde ele tem 8 unidades prisionais comandadas por ele e ele bate no peito aqui sou eu que mando houve uma intervenção lá de 17 horas 3 dias onde o secretário era o doutor Clark e com a promessa e denúncias gravíssimas inclusive que foram citadas aqui de que o diretor adentrava a unidade embriagado usando viaturas oficiais e nenhuma providência foi tomada a entidade sindical os agentes penitenciários caíram em discrédito e hoje continua nós estamos voltando em 2017 com as mesmas informações com as mesmas denúncias por quê? porque ele bateu no peito e disse eu não saio eu não vou sair então quer dizer pessoal hoje hoje nós temos agentes penitenciários adoecendo devido às péssimas condições de trabalho ao sistema prisional sucateado a falta de condições de servidores nós não temos servidores para que possam estar fazendo realmente o trabalho de ressocialização se você for olhar hoje no núcleo de saúde do servidor qual o principal motivo de afastamento do servidor? então nós estamos indo muito além dos manos e desmandos dos assédios nós estamos falando do sistema prisional que carrega hoje quase 75 mil presos tá? com 197 unidades prisional onde você tem um agente penitenciário fazendo um agente fazendo trabalho de 6, 7 agentes penitenciários como a carga horária aí que ela foi ela foi majorada muitas vezes o agente penitenciário não tem folga quando o agente penitenciário ele é punido ele é removido a 30, 40 quilômetros de sua casa aonde está o núcleo de correção nisso daí? aonde está a saúde do servidor? como é que o servidor prisional vai poder ressocializar fazer com aquele preso volte ao convívio social? nós estamos falando de unidade prisional que são verdadeiros depósitos de presos depósitos de gente onde as alimentações estão lá com a varejeira o servidor não tem condições de se alimentar na própria unidade prisional então o que a gente está falando nós estamos indo muito além dos assédios dos mandos e desmandos nós precisamos de ter atenção sim a esses servidores que estão dando sangue no dia a dia sem contar deputado aqui que já não é novidade para a comissão nem para o senhor doutor Eli que nós estamos lidando aqui com uma empresa que entrou no estado de Minas Gerais que se chama PCC o crime organizado que tem mandado estourar caixas eletrônicas aí nós temos aí vindo os agentes sendo executados e agora nós temos que estar vindo aqui discutir assédio moral pelo amor de Deus aonde nós vamos chegar o sistema prisional pede socorro e nós não podemos ficar omisso a esse tipo de situação nós temos órgãos no Cade saúde do servidor e aí cadê a funcionalidade disso é isso que o sindicato tem cobrado uma forma mais incisiva do parlamento do próprio governo o governador veio com o discurso de que iria fazer processo seletivo para gestor como é que um gestor da unidade de Caxambu ele tem condição de ser gestor? como é que um diretor referência tratando os servidores com palavras de baixo calão tem condição de ser um diretor referência? essa fica aí a pergunta do sindicato e fica outra pergunta quais providências de fato serão tomadas porque o que nós temos são servidores adoecendo devido às péssimas condições de trabalho devido ao assédio moral que já não é novidade aqui nessa casa devido a falta de servidores e aí o sindicato pede sim providências e que essas providências não fiquem só no papel que vão realmente sendo tomadas na prática ali no dia a dia nós precisamos de resultado porque senão nós vamos ter o pior sistema prisional do país ou seja daqui uns dias nós vamos estar vivendo pedrinhas aqui em Minas Gerais obrigado Daniel enunciação vamos ouvir agora o senhor inclusive eu pedi a presença do nosso deputado Léo Portela para que a gente já vote os requerimentos imediatamente aqui nessa audiência antes mesmo de sair para almoçar vamos ouvir agora de forma objetiva o senhor Carlos Henrique de Almeida que hoje é o responsável pelo núcleo de correição administrativa os requerimentos já estão sendo preparados mas não obstante deputado Léo Portela pela forma reiterada das denúncias e a gente convida e aqui o apelo feito aqui pelos representantes sindicatos todos eles é que eles deveriam estar aqui os subsecretários secretário adjunto subsecretário deveriam estar aqui porque se eles ouvissem pessoalmente eles estivessem aqui ouvindo as servidoras e os servidores os agentes aqui os dois agentes e as três agentes femininas talvez a postura em termos de medida efetiva seria outra então não tem outra situação a não ser convocar nós temos que convocar porque aí vem aí tem que vir e nesse primeiro momento nós vamos convocar o secretário adjunto e subsecretário se não vier nós convocamos o secretário parece que se esquecer até que agora a assembleia tem uma convocação quadrimestral institucional mas que eles esqueceram disso daqui a pouco vai estar aqui prestando conta primeiro a prestar conta aqui essa comissão comandante geral da polícia militar está marcado para o dia 18 às 10 horas da manhã e pelo andar da carruagem deputado Alegrelo nós vamos ter que trazer agora o secretário porque a gente tinha entendido que naquela primeira audiência pública que nós falamos de lei orgânica que foi extensa o secretário poderia ficar por último mas é em face e a gente ia chamar primeiro o comandante da PM o chefe da polícia civil o comandante do bombeiro o secretário por último estou achando que nós vamos ter que mudar agora e trazer o secretário porque essas denúncias deputado Leoportella são constantes na comissão de segurança pública do assédio moral a transferência sem obedecer devido ao processo legal sem apontar a finalidade do ato sem a motivação do ato parece que é casa de mãe Joana parece que a administração de presídios e penitenciária parece que não é servidor público que está à frente vocês acham é o que o Alex disse ali parece que são senhores feudais são feudozinhos espalhados aqui eu sou o diretor eu mando desmando transfiro faço o que bem entender não obedeço a administração os princípios são qualquer estudante de direito sabe o que é princípio da administração pública eles ensinam pra gente rapidinho chama limpe qualquer um sabe legalidade pessoalidade moralidade publicidade não é isso e razoabilidade tratar servidor público chamar servidor público de jumento tratar servidor público com descaso com xingamento porque tem filho com necessidade especial são coisas absurdas falar impropérios palavrões diante das agentes femininas em uma reunião que durou mais de quatro horas onde estão os administradores espero que o senhor Carlos Henrique diante das das denúncias aqui e das diversas denúncias e vindo de diversos lugares não tem jeito de ser algo planejado para pedir a cabeça dessas pessoas não tem como pela experiência que eu tenho senhor Carlos Henrique e eu acredito que o deputado Elegrilo inclusive com a experiência de mais de 30 anos na polícia civil como delegado como uma pessoa que apurou inquéritos e ouviu pessoas e sabia quando o cidadão estava enrolando estava embromando quando tinha firmeza na fala quando estava mentindo então a gente pela experiência que nós temos eu estou com no 21º ano de mandato 15 na polícia militar e 21 anos aqui a gente sabe quando a pessoa vem aqui para o embromation ou para acusações subjetivas eu diria rasas não é o que nós ouvimos aqui não a gente ouviu com firmeza com clareza falando eu sou agente feminina tal nome tal março e tal estou lotado em tal local as condutas praticadas foram essas e essas e essas então isso isso nos deixa muito triste porque não é a primeira vez que a comissão de segurança pública é acionada para isso deputado alegria caso a vossa excelência queira fazer algum comentário vossa excelência fique à vontade eu até fiz a pergunta do exercício da enfermagem além da do exercício do sistema prisional eu já inúmeras vezes eu disse aqui a questão do sistema prisional ele é muito claro para mim talvez dentro do corpo de segurança pública eu incluo ele no corpo de segurança pública embora constitucionalmente ainda não esteja mas vai estar se Deus quiser o mais difícil de todos porque é o sistema que enfrenta o elemento preso e a gente eu como delegado o Rodrigues como policial militar sabe muito bem que você enfrentar o bandido nas ruas a tendência dele é fugir de você e você enfrentar o bandido dentro da cela a tendência dele é vir para cima de você porque ele está acobertado por uma série de coisas principalmente os chamados direitos humanos que deveria ser dos humanos direitos e não dos direitos humanos então eu fico muito tranquilo para para falar disso e acho que nós estamos aqui naturalmente o responsável pela a correição vai dizer e vai falar a respeito disso mas quando muitos falam a mesma coisa eu eu não gosto de punir ninguém antecipadamente não gosto disse isso aqui semana retrasada não é Rodrigues mas está todo mundo batendo na mesma tecla parece que quem está errando é aqui em Belo Horizonte que já deveria ter tomado as providências necessárias porque a partir do momento que alguns agentes do sistema pressional andam como foi dito aqui quatrocentos e tantos quilômetros para trazer a verdade é preciso ser tomada alguma providência até que seja cautelar até que essa providência seja colocar alguém como intervenção como interventor para resolver o problema fiz até uma proposta aqui pelo presidente da comissão de quem sabe talvez fosse necessário eu e ele darmos um pulo até ao local para verificar o que está acontecendo é porque as pessoas tem coragem de andar essa distância toda e as pessoas tem alguns lá que tem coragem de falar olha precisa ser instaurado um procedimento não existe viu Bruno não existe como fazer transferência mesmo ou demitir mesmo que no estágio provatório que seria no caso a exoneração e não demissão sem a devida apuração uma investigação preliminar para que fosse feito o ato de exoneração porque dentro do estágio provatório nós falamos em exoneração e a partir do ato final do estágio provatório em demissão eu nem sei se você já fez isso devido a sua situação de pai de um menino que tem uma necessidade especial poderia muito bem ser requerida o trabalho de 20 horas semanais e se não fez você não está fazendo porque você quer prestar um serviço e ajudar o sistema profissional eu conversei com alguns colegas lá na minha sala eu digo colegas porque eu também fui tranca eu também fechei e abri porta de cela não fui agente do sistema prisional porque naquela época não tinha eram poucas as penitenciárias mas eu tinha carcereiro da polícia eu fui servir como carcereiro embora investigador mas isso não tinha diferença para a gente era prestar serviço à segurança pública e é o que vocês estão fazendo então você poderia muito bem estar fazendo isso mas eu eu conversei com os colegas lá na minha sala e vocês estão fazendo além do que pode agora serem transferidos como a Elisabeth foi e você poderia também ter recorrido ao poder judiciário para se permanecer lá na sua localidade até porque você tem essa necessidade você tem um filho que faz um tratamento nessa localidade e não o fez mas eu acho que isso está muito fácil de resolver olha vamos mudar aqui a figura nós temos um time de futebol isso já aconteceu comigo eu contei para os meninos onde chegaram seis delegados eu era chefe de departamento reclamando de um delegado se ele não saísse todos iriam sair eu não tive outra alternativa peraí para o bom andamento do serviço então ele vai sair e vocês vão continuar então eu não estou dizendo que tem que ser feito isso não mas pelo menos apuração com responsabilidade e mostrar a verdade dos fatos para que todos possam saber quem é que está errado são todos os os agentes que estão reclamando ou um ou dois e quando o time está ruim quando o time não está jogando troca-se o treinador é a primeira coisa que se faz não vou dizer aqui que tem que ser punido que tem que ser nada está muito claro que está faltando gestão e relação interpessoal para as pessoas que estão administrando esse setor na região do circuito das águas e como eu disse lá alguns requerimentos nós estamos formulando aqui e vamos pedir algumas explicações até ao representante do setor correcional e ao representante do general Mara Araújo que segundo as informações ele esteve aqui tem um carinho especial pelo sistema prisional ele já me disse isso só que esse carinho não pode ser só para os diretores do sistema prisional mas todos os membros do sistema prisional e vou dizer aí a associação representando a associação representante do SINDASP com quem eu tenho o prazer dizer que eu tenho uma afinidade muito grande conversas já falamos muito estarei sempre disposto aqui como vice-presidente dessa comissão para trabalhar para pacificar e para o melhor andamento do serviço no sistema prisional gostaria seu presidente devolver a palavra até porque nós já estamos aí no adiantado da hora e nós vamos ficar aqui só vamos ouvir aqui o senhor Carlos Henrique lá em seguida nós passamos para outra fase para votar os requerimentos já desdobramentos dessa comissão Carlos Henrique de Almeida coordenador do núcleo de correção administrativa o senhor tem a palavra primeiramente boa tarde para todos os presentes gostaria de saudar a mesa os deputados estaduais e dizer que para mim é uma honra estar aqui e ainda não fui convocado mas vim por determinação do secretário de junta doutor Gustavo mas estou sempre à disposição de qualquer deputado que quiser me chamar e me solicitar para que eu exponha o meu trabalho e o que já foi feito a partir do momento que eu cheguei na corrigedoria coisas inclusive que não eram feitas antes da minha chegada e eu faço questão de demonstrar porque às vezes muitas pessoas vão e criticam a corrigedoria sem perguntar para a corrigedoria o que ela já fez qual atitude que ela já tomou o que já foi feito dentro do período que eu cheguei que é o que eu posso responder antes da minha chegada eu não tenho como responder por nada e o senhor assumiu quando? eu assumi no final de 2017 em dezembro de 2017 então de lá para cá muita coisa que não era feita já foi feita por mim pela minha gestão mas vamos nos ater ao que foi tratado aqui hoje e me coloco à disposição para discutir para vir aqui em audiência pública dar a cara para bater e discutir qualquer assunto que for atinente ao meu trabalho e à corrigedoria aonde eu me encontro à frente esse momento vamos lá em relação a denúncia que as agentes lá de Caxambu fizeram nós já instauramos previamente uma investigação preliminar ô Carlos mas por que é que tem que ser instaurada uma investigação preliminar considerando que as agentes já fizeram a denúncia pensa comigo fazem uma denúncia e aí eu processo o diretor tomar um processo nas costas não é muito fácil não para quem está do lado de lá e também será processado antes mesmo até que seja feito um processo ele tem o direito de se pelo menos minimamente se explicar o que o senhor chama de processar o diretor que eu não entendi a expressão tá processar instaurar um processo em desfavor a partir do momento que eu tenho materialidade e um autor até que eu tenha elementos mínimos para que isso ocorra deputado eu preciso investigar mais profundamente tudo que chega para mim desde que não chegue com autoria e materialidade já definida por exemplo vou te dar um pequeno exemplo que eu tive que atuar rápido atuei e já foi apenado não sei se o senhor se recorda apareceu na mídia o caso de uma diretora salvo me engano uma cidade próxima de Uberlândia e que ela fez um transporte numa unidade móvel uma ambulância de um colchão então eu já tinha ali autoria e materialidade eu instaurei o processo porque eu sou autoridade competente para instaurar o processo eu instaurei o processo já fizemos levei tudo para o secretário já apenamos a servidora ela e o servidor que estava com ela e que inclusive dirigiu a viatura porque cumpriu a ordem ilegal a ordem ilegal não se cumpre então é só para terem noção de que quando eu tenho autoria e materialidade o mais breve eu instauro e acelero o processo porque é a minha função agora em relação aos agentes que fizeram a denúncia já foi feito já estamos fazendo o trabalho estamos finalizando a investigação preliminar e relatando penso que será instaurado o processo o mais breve possível em relação a esse esse diretor Rodney Dantas que por muitas vezes foi falado aqui deixa só eu pegar que eu vou te passar o número caso queiram acompanhar o diretor Rodney Dantas Pinto ele já responde a um processo com a gente que é o processo de número 94 2018 processo esse instaurado por mim mesmo sob a alegação de assédio moral e falta de urbanidade proferido por uma servidora que se chama Elisângela Conceição da Silva e demais servidores que fizeram parte da denúncia apuramos com rapidez e foi instaurado o processo processo esse deputado Rodrigues que já se encontra em fase final em breve já teremos aí uma possível penalidade eu não posso falar nesse momento que vamos apenar o servidor então não é que a corrigedoria não trabalhe a corrigedoria também segue ditames jurídicos que eu não tenho como passar por cima quem já fez inquérito quem faz processo ou quem já fez sabe que eu também estou sob legislações que eu não tenho como passar por cima delas então desde que a legislação me permita e eu tenha servidores suficientes para tal o mais breve possível eu estou sempre trabalhando no intuito de dar uma resposta rápida não só para os servidores mas como para o cidadão também que depende do nosso trabalho respondendo o deputado Rodrigues alguns questionamentos que foram colocados aqui às vezes até chateia o meu caso que sou o corrigedor e eu posso falar tão somente pela corrigedoria eu não posso responder pela secretaria como um todo sobretudo porque eu não tenho autorização para isso e nem conhecimento da secretaria como um todo mas em relação a corrigedoria eu ouvi aqui hoje como já ouvi outras vezes também não me chateia mais porque a gente realmente toma algumas cutucadas mesmo de que a gente só pega só processa o servidor que bate tranca que tranca a gaiola e etc só para que a gente possa ter conhecimento aqui e todas as nossas ações elas são publicadas no IOF basta que se acompanhe existem dois servidores que foram processados e apenados por mim e que até então tinham um cargo hierárquico superior na secretaria não há problema em eu dizer o nome deles até porque já foi publicado no jornal e tudo uma das servidoras era a antiga superintendente que a doutora Sara Simões ela foi processada e apenada por mim recebeu foi aplicado nela por mim a penalidade de 20 dias de suspensão o outro que foi amplamente divulgado aqui e que a presença dele acho que até pelo senhor mesmo doutor deputado Rodrigues o senhor Wilton Ney por uma conduta dele dentro da secretaria ele foi processado por mim quem instaurou o processo dele fui eu mesmo ele está atualmente respondendo a um processo então não cabe falar que a gente da corrigidoria só processa servidores de menor escala hierárquica dentro da secretaria eu não me presto a isso sobretudo porque eu não tenho medo de ninguém tenho medo da mão de Deus que se ela resolver passar por cima de mim eu tenho dó de mim mesmo mas medo de servidor ou medo de quem possa me ameaçar não tem depois que eu cheguei lá todo mundo que chegou na minha mão foi processado e eu não tenho medo nenhum de apenar o servidor seja ele quem for ocupe ele a cadeira hierárquica que ele ocupar na minha opinião e é o meu trabalho independente de onde ele estiver a lei sempre vai alcançar esse servidor enquanto eu estiver lá agora é preciso também que eu tenha todos os elementos para poder processar um servidor porque do lado de lá do polo paracivo de um processo tem também um pai de família que merece e tem o direito de se expressar tem o direito de se defender antes mesmo de tomar uma penalidade nesse caso aqui eles foram convidados não sim só deixar isso claro perfeito mas concorda comigo que não não compete a mim o que compete a mim é processá-los quanto é que o senhor recebeu a comunicação para vir aqui não não do que está acontecendo lá do que está acontecendo é porque a comunicação doutor ela chega para a corrigedoria por vários canais por exemplo o Ricardo que está aqui atrás de mim ele conversou com um servidor meu que é um subcorrigedor o Carlos Vinícius também ele conversou com ele na sexta-feira mas anteriormente já tinha chegado a mesma denúncia em vários dias diferentes por canais diferentes sabe o que me preocupa sim você demora esse tempo todo para punir o que está errado mas ele puniu a servidora Elisange de imediato a transferir sumariamente sem fazer qualquer oitiva e sem fazer qualquer juiz de valor ao arrepio da lei eu respeito eu respeito eu respeito todas essas decisões e acho que todos nós somos pais de família e temos que se pensar mas o pai de família que se preza não fala e não faz o pronunciamento que ele fez para o servidor Bruno referindo-se ao filho dele então eu deixo de respeitar determinadas posições nesse sentido tudo bem essa punição tem que ser é da homens pau que bate em Chico bate em Francisco mas enquanto eu estiver lá e o processo que cai na minha mão pau que bate em Chico sempre bateu no Francisco mas não pode demorar tem que ser rápido tem que ser rápido mas eu sou rápido dentro daquilo que a legislação me permite se ele ao transferir uma servidora que está sob o comando dele de maneira errada se ele faz isso não é porque ele fez que eu vou fazer então se ele fez ele tem que ser apenado e eu concordo com o senhor que ele tem que ser apenado por isso enquanto eu estiver lá ele será apenado por isso nós não usamos a verdade sabida dentro das nossas investigações isso já foi por terra há muito tempo mas a partir do momento que se caracterizou caracterizou uma transferência arbitrária como aconteceu ele já tinha que estar sendo chamado aqui e saber dele por que que ele fez isso mas concorda comigo com todo respeito que até então eu não tinha conhecimento desse fato eu tive aqui agora que os servidores foram transferidos eu não tive conhecimento disso pelo menos as minhas mãos não chegaram ainda tá então quando chegar e chegar na minha mão eu vou trabalhar e vou fazer com celeridade o meu trabalho não chegou a hora que chegar será trabalhado o fato diante da gravidade dos fatos o que nós esperamos é que hoje no sistema prisional vocês tenham a figura do interventor inclusive nós estamos aqui com requerimento e nós vamos pedir aqui o interventor imediatamente certo e esse moço né esse senhor Rodney Dantas diante de tantas denúncias e tantas evidências aqui trazidas no mínimo deve ser feito a nomeação de um interventor o seu afastamento para que ele aguarde o núcleo o correcional fazer as apurações porque se ele ficar à frente da rispe da 17ª rispe do sistema prisional com certeza esse moço vai fazer mais bobagem mais besteiras talvez as palavras bobagem não seja mas atrocidades no tocante a prática do assédio moral da perseguição dos atos né ilegais enquanto gestor deputado até porque ele tem dito para todos lá que tem costa quente então chegou a hora do sistema prisional mostrar que não existe isso o deputado para mim ele não tem costa quente não que eu já processei ele está respondendo ao processo eu sei que isso é uma ilusão da cabeça dele pelo sentimento de impunidade porque está demorando a resolver ele acha mas não é o senhor que tem a caneta para remover não para remover não mas para processar e é o que eu estou fazendo pois é então a questão da costa quente é nesse sentido o senhor pelo que a gente está percebendo o senhor está convicto do trabalho que o senhor deve realizar em relação aos fatos já estou inclusive realizando mas eu estou falando é de uma remoção de uma remoção e aí a caneta não é do senhor a caneta está alguns degraus acima do senhor aí não depende de mim eu não sei se é do secretário de junho do subsecretário ou do secretário mas passa vai perpassar por essas autoridades é nesse sentido que é a nossa preocupação mas o senhor continua com a palavra o senhor precisa concluir a fala do senhor tá não mas vamos lá então voltando aqui a alguns exemplos que inclusive foram falados aqui por exemplo lá em Tchau Flotone o o Ademilson que é um diretor que tem lá ele também responde um processo comigo por inúmeros fatos que ele fez processo esse também que está em fase final de conclusão já estamos inclusive relatando pois é mas essas denúncias aí desse referente esse moço continua lá lá no presídio sim até onde eu sei ele continua lá quanto tempo está essas apurações se eu estar nela eu estou eu estou sendo alertado aqui pela minha assessora de processo legislativo sim que esse moço chegou a assumir aqui a época as improbidades praticadas ele assumiu as improbidades praticadas e mesmo assim porque foi uma longa audiência pública com a presença de todos os sindicatos e associações com vários servidores nós tivemos aqui mais de 20 servidores denunciando ele três ônus que veio aqui e quando o senhor fala que está com o processo administrativo em andamento aí o processo demorado não é justo né pelo menos é o que a gente percebe com certeza eu concordo com o senhor que não é justo mas concorda comigo que quando eu cheguei na corrigedoria no final de 2017 em dezembro eu tinha 1.200 processos para serem instaurados apenas por 10 comissões e hoje eu tenho somente 531 para as mesmas 10 comissões entre entrega entre entrega e instauração eu já consegui diminuir a quantidade de processos instruídos naquela casa para menos da metade esse ano do dia 1º de janeiro até o dia 30 do mês passado nós já entregamos esse ano 138 processos concluídos e muitos deles com aplicação de penalidade talvez a servidora sente falta do nosso trabalho porque não é o processo que ela gostaria que fosse entregue mas se procurar a corrigedoria estamos lá para fazer a transparência que inclusive é um princípio esculpido no artigo 37 da carta magna né dar a informação prestar a informação não é um favor meu não é uma obrigação minha como corrigedor do sistema prisional então chegou lá pediu a informação é minha obrigação mas muitos não sabem que esse ano eu já entreguei 138 processos apenas com 10 comissões a pessoa às vezes sente falta sente que a gente não faz nada porque pode ser que dentro desses 138 não esteja contemplado o processo que a pessoa gostaria ou então só contra o subalterno não contra o subalterno não eu já disse aqui que esse ano eu já processei e uma das pessoas apenadas foi a doutora Sara Simões pois é mas em cento e você entregou esse ano mas é o que chega para mim se chegar a denúncia se chegar a recomendação se chegar uma investigação com qualquer processado eu vou apenar eu vou processá-lo e vou apenar e gostaria só de deixar aqui para concluir isso Carlos com gentileza gostaria só de deixar aqui um recado que é a minha fala sempre que eu assumi a corrigedoria minha sala sempre ficou aberta nunca fechei sequer a cortina a porta da minha sala está aberta para entrar qualquer servidor a hora que quiser inclusive o presidente do Sindasp ele já esteve na minha sala por várias vezes conversamos ele fez os pleitos dele e eu respondi tranquilo qualquer um está aqui o de Emerson é de Emerson mesmo qualquer um que quiser vá lá faça uma parceria com a corrigedoria porque se largar a corrigedoria sozinha para trabalhar sozinha fica cada vez mais difícil isso que as servidoras fizeram aqui agora isso aqui é de bater palma isso aqui para mim é uma atitude de excelente qualidade porque sem isso aqui eu não consigo trabalhar se a servidora que sofre assédio moral ela não chega e não mostra que sofreu eu vou trabalhar como? se elas não fizerem isso aqui que elas fizeram hoje eu não tenho como trabalhar eu tenho como trabalhar quando isso aqui ocorre então fizeram agora na minha presença vou tomar uma postura daqui para frente vou como sempre tomei em todas as vezes que chegou a mim só que muitos não chegam não tenham medo chegam na minha sala minha sala fica aberta tem medo faz uma denúncia anônima protocolo na corrigedoria e eu convoco convoco não convido todos os sindicatos a MASP a MAF o SINDAS todos vão na minha sala levam seus pleitos lá vamos sentar vamos conversar eu estou pronto para conversar por qualquer hora só gostaria de fazer um apelo ao senhor em nome da comissão e nós vamos aportar o requerimento daqui a pouquinho vamos passar para outra fase só para o senhor reforçar o pedido do interventor na 17ª RISP em se tratando do senhor Rodney Dantas tudo bem pode deixar que eu vou porque o senhor como corregedor o senhor pode não ter a caneta para decidir mas o senhor é ouvido e o senhor pode sugerir também sugerir o senhor pode o senhor pode e deve ser ouvido pelo secretário adjunto e o secretário sim sugerir eu posso como eu tenho feito várias pessoas já foram inclusive tiradas de cargo através de uma sugestão esperamos que o senhor esteja convicto assim como eu deputado doutor Eli Grilo deputado Léo Portela estamos convictos da gravidade das denúncias e da necessidade para que as apurações transcorram de forma justa e imparcial sem ameaça velada porque elas nunca são são diretas sem porque uma das uma das formas mais o que configura a gravidade do assédio moral é a forma escamuteada velada do assédio moral ninguém bate de frente ninguém faz de peito a peito cara a cara é sempre eu falo isso porque quando eu apresentei o projeto de lei foram inúmeras audiências públicas ouvindo exatamente essa forma dissimulada da prática do assédio moral eu quero acertar ali o Bruno eu não vou eu peço o diretor de segurança eu peço o diretor de inteligência eu vou minando ele e é assim que o servidor vai ser minado então a permanência do senhor Rodney Dantas representa a continuidade da prática e ainda pode piorar mais ainda e o que pode acarretar inclusive consequências muito desagradáveis e podemos nem calcular que tipo de consequência pode ser até consequências graves é o que eu falei o Bruno disse que pediu para sair porque ele não queria trabalhar armado naquele dia então isso são coisas que a gente não pode dar oportunidade para acontecer titubear né doutor ok perfeitamente só para concluir minha fala com a sua com a sua autorização considerando apenas a questão de assédio moral ele tem um trâmite a seguir trâmite esse que eu também tenho que respeitar só a título de exemplo o fato que as agentes aqui trouxeram ele não foi só assédio moral não eu li aqui outras três correspondências de outra gente sim inclusive da prática de ato de improbidade administrativa eu estou aqui com os atos eu estou tratando só da assédio moral que foi o fato pelo qual eu fui convidado aqui através do doutor Gustavo mas a transferência que você tomou conhecimento aleatória uma transferência de imposição pessoal já está configurado os outros fatos já estão sendo tratados o senhor está aqui o senhor ouviu e o senhor ouviu atentamente a leitura dos documentos feitos pelo presidente da condição e já estamos tomando um posicionamento essa leitura traz a prática de atos de improbidade administrativa diversos então o senhor tomou conhecimento o senhor tomou conhecimento oficialmente pela comissão o senhor está aqui oficialmente à medida que o senhor toma conhecimento o senhor tem o dever de ofício também de tomar providência claro e já está sendo tomado eu não só tenho o dever como já tomei dever de ofício eu não só tenho o dever como já tomei eu só estou explicando porque o senhor falou apenas de ato de assédio moral e eu estou dizendo que não é essa a pena eu falei com o senhor apenas de ato de assédio moral para exemplificar para o senhor o trâmite até quando ele chega na minha mão os outros atos como por exemplo o senhor citou improbidade administrativa não segue o que eu vou explicar para o senhor aqui agora pode explicar tá bem então em se considerando somente atos de assédio moral ele segue um outro trâmite por exemplo existem algumas denúncias que estão aqui na diretoria de atendimento ao servidor eu tenho que esperar passar por ela para tentar haver a conciliação e chegar a mim denúncias essa por exemplo que já foi me informado que a oitiva será feita só em julho então é em junho então eu tenho que seguir esse trâmite também entendeu essa conciliação foi criada por qual dispositivo legal uma resolução porque eu não me lembro como legislador da lei complementar 116 a senhora pode usar o microfone por favor não fala em conciliação a lei a lei não trata dessa comissão mas vamos ouvir eu sou a Tônia eu trabalho na diretoria de atenção ao servidor e também sou titular da comissão de assédio moral a comissão ela a obrigação dela é acolher a denúncia dos servidores orientar no que tange ao assédio moral não cabe a comissão a caracterização do ato de assédio moral a gente segue uma ordem cronológica de entrada de reclamações dentro da comissão então eu não consigo atender as reclamações no imediatismo da necessidade da pessoa a partir do momento que a reclamação aporta nas nossas mãos e na medida do possível a gente vai entrando em contato com o servidor para dar as orientações as acolhidas tem as oitivas a senhora já dessas servidoras algumas nós já entramos em contato e elas aceitaram a conciliação nós temos que fazer oitiva ainda é porque se elas não aceitarem a conciliação pode se falar em conciliação eu precisava de esclarecer já que eu estou com a palavra dá licença doutor Carlos por gentileza Carlos é porque o senhor já tentou finalizar três vezes e não consegue deixa eu só eu finalizar mas então assim era só para explicar para o senhor o trâmite apenas do assédio moral os outros fatos explicados aqui estão comigo como falta de urbanidade que está comprovada comigo já está sendo apurada e esses outros fatos não seguem esse rito quando eu disse assédio moral o rito foi só de assédio moral improbidade administrativa falta de urbanidade não segue isso já está sendo apurado comigo tá bom por fim gostaria de agradecer e estou sempre à disposição minha sala está aberta podem ir pessoal do sindicato das associações servidores podem me procurar que eu estou sempre aberto para ajudar e é só com essa parceria que a corrigidoria vai se tornar mais forte nós é que agradecemos o senhor Carlos Henrique de Almeida que é o coordenador do núcleo de correição e esperamos que o senhor tenha a mesma agilidade e a celeridade nos procedimentos administrativos Tônia conclui por favor depois nós vamos passar logo para outra fase porque nós temos que liberar que tem deputados com outros compromissos precisando ausentar então como eu estava falando a comissão em momento algum ela vai pronunciar sobre a caracterização do assédio encerrados os procedimentos havendo ou não a conciliação os processos eles são encaminhados a ouvidoria geral do estado que logo vai encaminhar para a CGE e que vai provocar o NUCAD eu queria fazer alguns esclarecimentos com relação a publicização das denúncias a comissão ela é formada por três membros dois titulares e um suplente dos membros da comissão por parte dessas pessoas porque a gente ela informou que outras pessoas tiveram acesso o acesso às reclamações eles só terão quando nós formos notificar quando eu for notificar o Rafael ou o Dantas eu tenho que dar ciência para eles ter reclamação mas até esse momento eles não foram notificados então assim por parte da comissão então o que configura mais uma gravidade se a senhora está aqui afirmando que eles não foram comunicados e a servidora nos trouxe a notícia que ele mostrou que as denúncias tenham sido feitas é a denúncia aqui colocada por vários servidores e servidoras que ele tem costa larga que ele tem contatos lá em cima e que as pessoas estão protegendo elas ganham aqui uma robustez isso porque chegou a denúncia lá e o cidadão pegou a denúncia e falou olha aqui o denunciado olha aqui a denúncia que está contra a sua pessoa agora como isso saiu da comissão é mais um caso para o núcleo de correção apurar porque fica bem eu confirmo a segurança desses processos porque isso configura falta gravíssima não fazendo aqui uma análise ainda em tese se configura crime ou não mas uma falta gravíssima uma transgressão na gravíssima isso configura com certeza outra questão que eu queria esclarecer é que não foram aceitas as reclamações por e-mail tem uma resolução conjunta da ouvidoria com a CEPLAG e a CGE que é a resolução número 1 de 5 de dezembro de 2008 no artigo 3º parágrafo 3º também só será aceita reclamação de assédio moral pelo sistema pelo sistema eletrônico então não seriam nós tínhamos recebido entrei em contato com a Elisabeth comunicando que teriam que ser todas feitas pelo sistema eletrônico com relação a laudo médico Elisabeth eu queria esclarecer quando ela menciona que a gestão não aceitou o laudo médico o laudo médico é competência da superintendência central de saúde servidor e perícia médica somente a perícia médica pode homologar qualquer atestado médico qualquer laudo médico nenhuma gestão ela pode acatar o laudo médico sem ter passado pela perícia médica competente somente a perícia médica competente que pode validar esses laudos um outro esclarecimento com relação a questão de saúde física as demandas de saúde física e saúde mental do servidor todas as demandas que aportam na diretoria de atenção ao servidor são encaminhadas para as áreas competentes também no mais era só isso mesmo que tinha para esclarecer obrigado a presidência passa-se a segunda fase da segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os seguintes requerimentos assinados pelos deputados Leoportella deputado Eligrilo sargento Rodrigues deputados que subscrevem requer que seja encaminhado ao governador de estado pedindo previdência para realizar a nomeação com urgência que o caso requer de interventor no âmbito da 17ª região integrada de segurança e no presídio de Itajubá tendo em vista o número quantitativo de denúncias a exemplo de abuso de autoridade de assédio sexual e moral relatadas em face de Rodney Dantas Pinto diretor-geral da 17ª RISP e Rafael Rodrigues Diniz diretor-geral do presídio de Itajubá bem como de outros diretores de unidades da região que registram a grave situação vivenciada pelos servidores de absoluta incapacidade de gestão dos recursos humanos por parte destas autoridades considerando-se em particular os depoimentos recebidos por esta comissão durante a reunião realizada na data de 21 de maio de 2019 requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 12ª reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade de abater as denúncias de assédio moral e abuso de autoridade no presídio de Caxambu e demais unidades aqui relatadas em votação o requerimento sobre os deputados com a prova permanece com 50 aprovado outro requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues Léo Portela e Eli Grilo seja realizada audiência pública para dar continuidade ao debate sobre as denúncias de assédio moral e abuso de autoridade relatadas por agentes penitenciário lotadas no presídio feminino de Caxambu convocando-se a comparecerem a mencionada reunião com fundamento no artigo 54 parágrafo 4 da Constituição do Estado e do artigo 100 inciso 7 e 8º do regimento interno da Assembleia Gustavo Henrique Torce secretário de Junto de Administração Prisional Rodrigo Machado de Andrade subsecretário de Segurança Prisional de Estado Rafael Rodrigues Diniz diretor-geral do presídio de Caxambu Alexandre Vicente da Silva diretor-geral de Junto do presídio de Caxambu Rodney Dantas Pinto diretor-geral da 17ª Região Integrada de Segurança Pública em Itajubá tendo em vista o desatendimento justificado por esses servidores a convite de comparecimento a reunião realizada por esta reunião sobre os assuntos aqui relatados em votação requerimentos para os deputados com a própria permanência com 50 aprovado requerimentos assinados deputados Leoportella Elegreiro Sargento Rodrigues seja encaminhado ao governador de Estado da Secretaria de Estado de Segurança Pública pedido de providência para evitar esforços necessários à nomeação do diretor-geral ou ao menos de diretora de segurança a serem lotadas no presídio feminino de Caxambu de modo a propiciar condições necessárias tanto no que se refere à gestão quanto ao trabalho operacional naquela unidade tendo em vista especialmente as várias denúncias que apontam para a desqualificação dos atuais diretores do exercício das funções em votação requerimento senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovados requerimentos aprovados deputado Leoportella Sargento Rodrigues Elegreiro seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça à Secretaria de Estado de Segurança Pública à Procuradoria-Geral do Estado à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública Pedido de Providência para apurar com celeridade que o caso requer as denúncias as graves denúncias de abuso de autoridade práticas como assédio sexual e moral perpetradas no âmbito da 17ª Região Integrada de Segurança Pública em Itajubá com a devida aplicação das medidas administrativas e judiciais pertinentes requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas está aqui graves da 12ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater denúncias de assédio moral e abuso de autoridade do presídio feminino de Caxambu e aqui estendidas também ao presídio São Lourenço Itajubá em virtude das inúmeras denúncias relatadas pelas servidoras e servidores daquela unidade contra os senhores Rafael Rodrigues Diniz diretor-geral Alexandre atual diretor de segurança Rodney Dantas diretor de referência prisional da 17ª reunião integrada da região integrada de segurança pública em votação requerimento os senhores deputados com a própria permanência como se encontra aprovado passa a presidência do trabalho do deputado de alegria conselhando requerimento de autoridade desse deputado Assumo a presidência da comissão e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que ele possa fazer a leitura dos seus requerimentos Seja realizada a visita à mina de Congo Seco da mineradora Vale S.A. no município de Barão de Cocás para apurar em loco a situação de estabilidade da barragem de rejeito sul superior do empreendimento tendo em vista consideração de risco de rompimento da estrutura em atendimento a requerimento da comissão parlamentar de enquete de Brumadinho sugerindo a esta comissão tal dirigência esse é o primeiro requerimento segundo requerimento deputado que subscreve seja realizada audiência para debater os impactos da atividade da mineradora da MIB e militar limitada no sistema estadual de defesa civil especialmente nas ações de prevenção e redução de risco de desastre conforme relata encaminhada a ex-parlamentar pela senhora Rejane Márcia Alves Borges de Moraes outro requerimento seja encaminhado a Polícia Militar de Minas Gerais e ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e perceba pedido de providência para que seja estabelecido com urgência o convênio de assistência à saúde ou estará com o Hospital São Lucas no município de Paracatu segundo o senhor Norberto Willian do Santos Souza desde 2017 quando o convênio foi rescindido por falta de pagamentos policiais e bombeiros militares e principalmente seus familiares vêm sofrendo gravemente sem a assistência médica hospitalar no município de Paracatu outro requerimento seja realizada a audiência pública para debater o fornecimento de refeições e lanches sem qualquer condição de consumo aos servidores e detentos da unidade prisional das unidades prisionais do Estado de Minas Gerais segundo relatos encaminhados a este parlamentar por diversas vezes a alimentação servida se encontra azeda com bichos e mofo outro requerimento que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Betim em Providência para que realize obras de manutenção recuperação e melhoria inclusive com a realização de capino no lote localizado atrás da base comunitária móvel 21909 da Polícia Militar na rua Patrocínio 421 bairro Vila Cristina município de Betim esses são os requerimentos senhor presidente coloco em discussão e votação os requerimentos ora lido pelo presidente da comissão sargento Rodrigues não haver discussão aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado devolvo a palavra senhor presidente agradeço a vossa excelência indago me parece que uma das servidoras ainda gostaria o nome por favor e a senhora seja breve por gentileza Daiane pois não o senhor corregedor desculpe o nome o senhor Carlos falou sobre deu um exemplo aqui para nós de uma materialidade de um delito e citou que imediatamente foi tomada providências por uma diretora estar carregando em uma viatura um colchão eu queria perguntar ao senhor se diante de todos os fatos aqui relatados se das denúncias feitas se aonde falta materialidade uma vez que não somente o assédio moral a gente sabe que ele não é ainda tipificado como crime mas as ameaças constantes vividas a questão da improbidade administrativa o constrangimento ilegal eles estão sim tipificados no nosso código penal diante disso fica aqui o questionamento do porquê não dessa materialidade uma vez que nós configuramos e mesmo diante as dificuldades que nós temos de prova documental a gente ficou comprovado aqui sim a materialidade de acordo com o meu entendimento outra questão é quando o senhor fala da questão da agilidade na tomada de providências o senhor citou o fato que até não era de meu conhecimento de uma uma agente penitenciária do presídio chamada Elisângela se eu não me engano o senhor até citou o fato que o Rodney passou o número do processo no qual ele responde de 2017 olha para o senhor ver como não o processo é de 2018 18 eu tinha entendido até que era de 2017 na verdade essa situação aí não pode acontecer aqui na comissão desculpe Daiane não é presidente é um confronto entre não acabei de fazer eu estava aqui um pouco sendo chamado aqui com urgência as perguntas passam pela presidência as perguntas não passam se não viram uma disputa viram uma disputa se eu desculpe até por falta de conhecimento às vezes a gente acaba extrapolando mas não foi por indaga o presidente e a gente responde então eu gostaria de perguntar ao senhor presidente se não há materialidade né nos delitos conforme eu já havia falado antes e também para a senhora Tônia né uma vez que ela colocou que esses formulários eles não eles ainda não passaram pelo conhecimento do não foram como é que fala não foram entregues ainda para os os denunciados né Rafael Diniz Roginei Dantas e como então eles foram parar na mão né do então do diretor referência através do celular ela falou também a respeito de uma tentativa de conciliação na verdade a gente sabe que há todo um trâmite legal né dentro de qualquer tipo de processo mas essa tentativa conforme ela falou que haveria um contato ainda não foi feito então só queria deixar isso evidente já aproveitar e perguntar a senhora há alguma alguma vontade deliberada a senhora de fazer alguma composição conciliação com o citar diretor eu posso responder por mim que não há ok a senhora por gentileza o nome da senhora a senhora tem alguma intenção de fazer alguma conciliação com o atual diretor aqui denunciado por vocês de forma alguma por gentileza a senhora Ricardo Bruno negativo bom conforme aqui estão presentes a senhora Tônia e o senhor Carlos Henrique as pessoas foram perguntadas diante da comissão de segurança sapuca na presença de todos não há por parte deles de fazer nenhum tipo de conciliação se não há por parte deles nenhum tipo de fazer qualquer conciliação com os denunciados então certamente o senhor já tem aí agora a resposta já oficialmente produzidas em notas taquigráficas pela Assembleia senhor presidente acho que a senhora se encerrar não vamos dar mais a palavra para ninguém não porque vai virar uma disputa que a gente não quer eu gostaria senhor corregedor que a partir desse momento nenhuma atitude por parte da chefia do sistema prisional seja tomada em represália contra esses servidores que vossa excelência mesmo disse aí de coragem então porque amanhã pode pintar uma transferência de um servidor a bem do serviço que na verdade nada mais é do que uma perseguição emplacável então a gente nós deputados não queremos amanhã ser dito lá por esse servidor que tem costa quente aqui na Assembleia também porque não tem tá bom só que eu estava falando a respeito do assédio moral e ainda sobre a materialidade desculpa o senhor Carlos o regidor disse que não haveria materialidade mas só para conhecimento que aqui a gente sabe que está na esfera administrativa mas nós também protocolamos esses documentos na esfera criminal e foi a denúncia foi acolhida pelo pelo Ministério Público então que levou até conhecimento da CEAP para providência manifestação então assim eu acredito que a materialidade existe uma vez comprovada mas fica aqui só a colocação para vocês muito obrigada ok pode entregar aqui para a assessora a cópia dos documentos e depois nós vamos fazer o requerimento doutora Laura para que todos esses documentos também sejam encaminhados porque muitos documentos são documentos que trazem inclusive reforçam a materialidade das denúncias que aqui já foram aportadas para que seja encaminhada para as autoridades a corrigidoria ao Ministério Público ouvidoria e ao núcleo correcional administrativo o presidente se informa aos presentes que em que pese alguns requerimentos terem sido aprovados não impede a aprovação de outros requerimentos à medida que a gente entender viável a propositura de novos requerimentos ou de que alguma outra denúncia chegue à comissão em relação aos fatos já denunciados cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária com a finalidade de apreciar a pauta determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos de apreciar a pauta e a pauta e a pauta